CAPÍTULO 4 UM PUNHADO DE ESPERANÇA Tradutores, Tio Vlad Revisores, União Overlord Parte 1 Os ataques parecem inundar a partir de uma baragem quebrada. Tal era a fúria dos ataques. Os inimigos eram apenas uma massa de mortos vivos de baixo nível. Eles não eram nada para Forezig temer. No entanto, o que só poderia ser descrito como uma onda de ataques humanos, não mostrava sinais de parar. Hekera limpou o suor do rosto, depois de atingir o seu décimo grupo de inimigos desde o início da batalha, um par de fantasmas. Embora ele quisesse descansar, não havia tempo para isso. Ele engoliu um pouco de água de uma bolsa em sua cintura, e sinalizou uma retirada enquanto ele acalmou sua respiração um pouco. No entanto, ou melhor, como esperado, o inimigo não tinha a intenção de dar-lhes qualquer momento para descansar. Um grupo de três guerreiros esqueletos, com um mago esqueleto de túnica misturado a eles, saltaram para bloquear seu caminho. Conserve sua mana. Entendi. Chega, entendido. Em uma situação como esta, onde eles poderiam ser surpreendidos a qualquer momento, magia poderia facilmente lidar com qualquer situação, era um trunfo que não poderiam usar casualmente. Devido a isso, tinham conservado a sua mana, tanto quanto possível. Dito isto, várias de suas habilidades com utilizações limitadas por dia já haviam sido esgotados. Este foi o resultado de ser inundado pela grande quantidade de armadilhas e mortos vivos. Havia arqueiros esqueleto alinhados atrás janelas gradeadas, e fora do alcance espadas. Foi difícil executar golpes fatais desde que os esqueletos eram resistentes a ataques penetrantes, mas Robert Dick foi capaz de exorcizar os mortos vivos. Ele também foi capaz de erradicar os mortos vivos que estavam jogando garrafas de gás venenoso neles. Ele exorcizou os mortos vivos voadores e os imitadores de pisos, que colavam suas vítimas ao chão com seus fluidos corporais. E ele também exorcizou uma equipe de vários mortos vivos que causou todos os tipos de doenças de estado como a peste, veneno e maldição. Tudo isso tinha tomado um pedágio pesado em seus usos diários de turnundiade, deixando-o com apenas alguns usos restantes. Por outro lado, eles haviam conseguido conservar a outras habilidades, bem como mana. A única batalha que tinha sido difícil foi com um golem de carne junto a um batalhão de mortos vivos. Atenção! Vários passos de trás. Reação de mortos vivos. Há seis deles. Junto com o aviso de Emina seguido imediatamente por Robert Dick's atenção subiu. A razão pela qual os cinco esqueletos à frente deles não estavam atacando era provavelmente porque eles estavam esperando por uma chance de executar um ataque em pinça. É que Eran considerava sua próxima jogada. Várias opções apareceram em uma lista em sua mente. Em primeiro lugar, eles poderiam fazer um ataque preventivo contra os inimigos na frente deles e trazê-los para baixo. Ou eles poderiam lançar um ataque suprimindo os inimigos na frente deles, em seguida, voltar-se para atacar seus perseguidores. Este plano exigiria boas habilidades de observação para determinar a força das forças à frente e atrás deles, em seguida, eliminar o grupo mais fraco em primeiro lugar. Eles também poderiam usar a magia para impedir um lado, em seguida, aproveitar a oportunidade para romper o outro. Eram eficazes, mas nenhum deles conseguiria reverter a situação. Em um momento de inspiração, Équeran decidiu confiar em seus instintos. Équeran. O que devemos fazer? Retornem. Há um caminho para o lado. Fique lá embaixo. No instante em que sua voz soou, e Mina, que estava na retaguarda, correu. Archi e Robert Dick a seguiram. Équeran estava um passo atrás deles. O fato de que Mina estava correndo significa que não era uma distância impossível. Não querendo ficar para trás de seus companheiros de equipe, Équeran correu o mais rápido que pôde. O inimigo não iria deixá-los escapar facilmente, é claro, os passos de vários mortos vivos podiam ser ouvidos a persegui-los implacavelmente. Venha provar isso. Équeran tirou um saco de cola alquímica e atirou-o para trás. O fluido alquímico espirrou para fora e espalhou sobre a terra. Os resultados foram imediatos e os passos pararam instantaneamente. Mortos vivos inteligentes poderiam ter feito um desvio, mas tal pensamento era impossível para mortos vivos menores. Além disso, esqueletos faltavam músculos e, portanto, eles descobriram que é muito difícil de se libertar uma vez que eles estavam presos. Mais reações de mortos vivos 4 na direita É uma parede Não, é uma ilusão 4 fantasmas grunhiram quando eles apareceram através da parede. Embora fossem mortos vivos magros, que eram pouco mais que pele e ossos, eles ainda eram uma visão temível quando atacavam com suas garras amareladas estendidas. Dito isto, não havia ninguém no time que iria se assustar com tal ataque. Não me subestimem Aparentemente não afetada pela emboscada, Emina imediatamente desembanhou sua espada curta e girou-a no pescoço do vampiro. Fluidos de aparência sujo escorriam de um vampiro no lugar do sangue, e ele caiu. Ao lado dela, Robert Dick balançou sua massa com toda sua força e esmagou o crânio do outro vampiro. Julgando que era seguro deixar os dois sozinhos, Ekieran voltou sua atenção para a parte traseira. Eles ainda estavam sendo perseguidos. Se ele jogar outro saco de cola apenas para permanecer no lado seguro. Assim que Ekieran estava prestes a atirar um, a forma de um morto-vivo aterrorizante apareceu à vista. Helder Lich Ao mesmo tempo, ele notou um creptar de relâmpago no dedo do Lich. Ekieran estava familiarizado com a magia em questão. Lich O que produzia um relâmpago em linha reta perfurante, e só havia uma maneira de evitá-lo. Empurrem os fantasmas de volta. Nem Emina nem Robert Dick entenderam por Ekieran deu esta ordem, mas obedeceram sem hesitação. Um raio branco atravessou o corredor, assim como os quatro atravessaram a parede ilusória empurrando os vampiros. Como o ar tremia com sons de estalos, é que Eran sentiu um círculo mágico ativar debaixo de seus pés. No momento seguinte, eles foram envolvidos em uma luz azul pálida que não podiam evitar, e o cenário diante deles mudou. Sejam cuidadosos. Fiquem em alerta. Embora os fantasmas houvessem desaparecidos e os arredores tinham mudado, eles ainda estavam em batalha. Mesmo assim, depois de tal ocorrência inesperada, não foi uma surpresa que eles ficassem chocados por alguns momentos. É que Eran sacudiu a cabeça, recuperando o foco. A coisa mais básica que tinha que fazer, embora a aprendizagem sobre a sua situação atual também era importante, era para garantir a segurança de seus companheiros. E Mina, Archie e Robert Dick? Todos os outros membros da Forezigt tinha mantido a sua formação como o círculo mágico ativado, e ninguém estava faltando. Após mutuamente confirmando que eles estavam todos sãos e salvos, os quatro deles continuaram observando seus arredores. Este lugar era um corredor largo, mal iluminado e com um teto alto. Mesmo um gigante podia andar livremente por aqui. As chamas bruxoliantes de tochas distantes fornecem a iluminação instável e em sua luz as longas sombras pareciam dançar. Na frente deles tinha uma espécie de portal quadrado, e os buracos em sua superfície, os raios de luz mágicos olharam através deles. Atrás deles, a estrada estava no escuro, e no caminho, várias portas abertas no corredor podiam ser vistas iluminadas por tochas. Como todos permaneceram quietos, apenas o creptar das tochas podia ser ouvido. Não parecia que eles estavam em perigo de serem atacados imediatamente. Depois que eles perceberam isso, sua tensão diminuiu. Embora eu não saiba onde este lugar é, ele tem uma atmosfera completamente diferente do que vimos até agora. O estilo deste lugar era completamente diferente para o túmulo que tinha acabado de sair. Na verdade, os sinais de civilização podem ser vistos aqui. Os membros do Forezigt pesquisaram seus arredores, e enquanto eles estavam tentando entender onde este lugar estava, apenas a atitude de Arshi era diferente do resto. Estes lugar ele é. Percebendo profundamente o significado por trás dessas palavras, é que Eran perguntou a Arshi. Você sabe? Ou talvez você tenha uma pista? Eu sei de um lugar semelhante. A grande arena do império. Ah, na verdade, você está certa. Robert Dick grunhou em acordo. Embora é que Eran e Emina não dissessem nada, eles também compartilharam a opinião de Robert Dick. Quando Forezigt fez sua estreia na arena, havia um lugar semelhante a este quando eles estavam fazendo seu caminho da sala de espera para a arena. Então por trás disso deve ter uma arena. Robert Dick apontou em direção ao portão de Treliça. Esse deve ser o caso, então ser teletransportado para este lugar significa o, que eu acho que é. Dê-me uma luta para assistir foi provavelmente a intenção deste lugar. Embora, eles não tinham ideia de quem ou o que poderia estar esperando por eles. É perigoso. Teletransporte de longa distância é dito pertencer a quinto aba de magia. Ser capaz de usar esse tipo de magia como uma armadilha só foi ouvido em histórias. Este lugar deve ter sido construído por alguém com habilidades inimagináveis em magia. Não é favorável para nós aceitarmos o convite do adversário. Sugiro que continuemos na direção oposta. Mas, se aceitássemos o convite do oponente, você não acha que pode haver um caminho para a sobrevivência. Não seria menosprezá-los rejeitando o convite? Ambos os lados são muito perigosos. Rob, o que você acha? Há argumentos para ambos os casos. Mas eu tenho algumas dúvidas sobre o que Arshisan disse. É uma armadilha definida pela pessoa que atualmente reside aqui. Ou pode ser que eles estão apenas usando algo criado por um terceiro ser desconhecido. Eles se entreolharam e expiraram em unísono. Não havia nenhum ponto em ficar aqui e discutir mais o assunto. Eles não têm informação o suficiente e as suas opiniões não se encontraram, mas eles tinham que tomar uma decisão agora. O que o Rob disse faz sentido. Quem sabe, talvez isso foi feito há 500 anos. Ah, havia mais técnicas mágicas avançadas no passado. Você está se referindo aos seres que dominaram o continente e cujo país foi devastado quase que instantaneamente, dos quais apenas a capital permanece hoje. Os oito reis gananciosos. Eles são considerados os que espalharam a existência da magia ainda mais por este mundo. Se esta é uma relíquia da época, então talvez... Entendo. Então eu sou a favor de ir para a arena. Em qualquer caso, uma vez que fomos trazidos para cá por uma armadilha, eles não nos permitiriam escapar. Em resposta à declaração de Robert Dick, todos a sentiram enquanto eles resolveram-se, e começaram a se mover. Quando chegaram perto do portão de treliça, o portão levantou-se para cima com uma velocidade impressionante, como se tivesse estado à espera deles todo esse tempo. A primeira coisa que eles viram quando eles entraram na arena eram fileiras e mais fileiras de assentos ao redor da arena. A arena não era menos impressionante do que a do Império. Na verdade, ela poderia ser ainda mais incrível, uma vez que estava coberta de lanternas encantadas com feitiços de luz continua, que brilhavam tão intensamente como se fosse dia. Todos da Forezigt foram surpreendidos, especialmente quando vislumbraram o público acima deles. Isso aconteceu porque sentado lá estavam inúmeras figuras de barro, os bonecos conhecidos como golems. Golems eram criaturas inorgânicas criados através de meios mágicos, que iriam obedientemente executar os comandos de seu mestre, uma vez que os recebessem. Sem a necessidade de comer ou dormir, e nunca sofrer de fadiga ou mesmo os estragos do tempo, eles foram valorizados como guardiães e trabalhadores. Além disso, porque sua produção levava um tempo considerável, esforço e custo, mesmo os mais fracos custariam uma quantidade considerável de moedas de ouro. Mesmo Hekheran e os outros, que eram bem pagos, seriam difíceis comprar um golem. Eram construções valiosas, e nesta arena parecia estar transbordando deles. Para Hekheran, ele falou do quão rico a pessoa que possuía esta arena foi, assim como o quão solitário ele se sentia. Como se já tivesse vindo aqui muitas vezes antes, eles olharam rapidamente para uns dos outros caras antes silenciosamente caminhando em direção ao centro da arena. Lado de fora Reagindo à voz de Imina, tudo o que podia ser visto quando se olha para o céu que estava escuro. Porque a luz do entorno era muito forte, ele ofuscou a luz das estrelas, mas mesmo assim, não havia dúvida de que, acima da arena tinha uma vasta extensão de céu aberto. Em resposta à voz de Imina, eles olharam para cima e viram o céu noturno. A iluminação circundante era forte e eclipsou a luz das estrelas, mas, mesmo assim, era impossível perder o fato de que esta arena era aberta para o céu à noite. Então, poderemos usar a magia Fliegt para escapar. Toho! Uma figura saltou da varanda do camarote VIP, no tempo certo, sua voz tinha interrompido as palavras de Archi. A figura estava girando no ar enquanto descia de uma altura que parecia quase equivalente a um prédio de seis andares, fazendo com que você se perguntasse se poderia ter asas quando ele conseguiu graciosamente pousar no chão. Não havia nenhuma magia envolvida, apenas a capacidade física pura. Mesmo Imina engasgou pela perfeição do movimento. A figura que tinha absorvido o impacto com uma mera flexão dos joelhos abriu um grande sorriso. Diante deles estava um jovem rapaz elfo negro. As orelhas longas que emergiram entre os fios dourados de seu cabelo se contraíram ligeiramente, dando origem a uma impressão gloriosa como a do sol. Ele estava completamente vestido com um terno de couro apertado a uma armadura negra como o azevichi e escamas de um dragão carmesim bordadas com fios de ouro em um colete branco. Um brasão foi costurado no peito do casaco. Vendo com seus olhos heterocromáticos, Imina soltou um suspiro de surpresa. Ah! Os desafiantes, chegaram! O menino falou para o objeto de bastonete que ele estava segurando em sua mão, e suas palavras amplificadas ressoaram em toda a arena. A arena tremeu e estremeceu no ar, com a voz clara e alegre do rapaz. Olhando em volta, parecia que os golems que permaneciam imóveis até agora estavam pisando no chão para fazer barulho. Os adversários são os quatro tolos imprudentes que invadiram a grande tumba de Nazarick. E, de frente para eles está o mestre da grande tumba de Nazarick, o supremo rei da morte, Ains. Ou ao Govunsama. A ponte levadiça no lado oposto da arena subiu ao mesmo tempo em que a voz do elfo negro escapava para fora. Do caminho escuro, um ser entrou na luz. Em uma palavra, seria esquelético. Um brilho vermelho cintilou dentro das órbitas do crânio branco. Ele estava vestido com uma veste frouxa, porque não havia músculos, onde o manto estava apertado sobre a cintura, ele parecia muito magro. A julgar pela falta de armas na mão, era provavelmente um Magic Caster de algum tipo. Ou E andando atrás dele está a nossa supervisora dos guardiões, Álbedo. Os membros do Forezigt pararam de respirar quando eles viram a mulher que o seguia atrás como um servo. Ela era uma visão inigualável que superava até mesmo a beautiful princess das trevas. A dela era uma beleza que nunca poderia ser alcançada pelos seres humanos, e dois chifres curvados para fora com cuidado de ambos os lados de sua testa. Em sua cintura tinham um par de asas negras. Pareciam tão realistas que não poderia ter sido criada artificialmente. A arena tremeu com os pisões, como se estivessem acolhendo a estreia destes dois novos convidados, antes de mudarem para aplausos. Foi uma recepção condizente com a chegada de um rei. As duas pessoas se aproximaram de Forezigt em meio à tempestade de aplausos dos golems circundantes. Eu estou tão triste, Arch murmurou. Nós acabamos assim por causa de mim. O que se seguiria provavelmente ia ser a batalha mais cansativa que a Forezigt jamais enfrentou. Na melhor hipótese, um ou mais deles poderiam morrer. Arch provavelmente sentiu que terem sido postos em uma circunstância tão terrível, fosse por sua culpa. Sem a sua dívida, talvez eles pudessem ter recusado essa tarefa de investigar uma tumba que eles obviamente não sabiam o suficiente sobre. Mas então? Ei, ei, que absurdo é esse, criança? Sim? Assumir este trabalho foi uma decisão do grupo. Esta não é sua culpa. Você não acha que nós ainda teríamos a aceitado mesmo sem o seu problema pessoal? É assim que é, por isso não há necessidade de se preocupar. É que Eran e Robert Dick sorriram enquanto eles falavam, e Emina afagou a cabeça de Arch. Bem, então, embora o planejamento seja impossível nesta fase, devemos ainda ter uma discussão. Arch, é possível identificar que morto-vivo é? Vejo que parece inteligente, talvez seja um esqueleto do tipo de classe superior. O esqueleto em questão, Ainz, acenou com a mão diante deles. O movimento parecia que ele estava limpando alguma coisa. Os sons desapareceram. Em um instante, os movimentos dos golems pararam, e mais uma vez eles foram submetidos ao silêncio quase ensurdecedor. É que Eran inclinou sinceramente a Ainz, que foi lentamente voltando-se para enfrentá-los. Em primeiro lugar gostaria de pedir desculpas, Ainz ou ao, dono? Ainz ou ao Govun? Me desculpe. Ainz ou ao Govun dono? Ainz parou e levantou o queixo, como se ele estivesse esperando por uma atitude inferior ao continuar. — Queremos pedir desculpas por entrar em seu túmulo sem permissão. Se você puder encontrar o perdão em seu coração para nos perdoar, teremos o prazer de oferecer uma compensação adequada pelas nossas transgressões. O tempo passou em silêncio. Então Ainz suspirou. Claro que, como um morto-vivo, Ainz não tinha necessidade de respirar. Mas ele o fez, a fim de mandar a sua mensagem. É assim que vocês fazem as coisas de onde vocês vêm. Depois que outra pessoa come em sua casa e deixa resíduos por trás do qual brota larvas, você realmente mostra-lhe mais misericórdia do que uma morte rápida. Os seres humanos não são vermes. Eles são iguais. Pelo menos, eles são para mim. Ou, não, talvez os seres humanos sejam ainda mais baixos do que eles. Se uma larva nasce, a culpa recai sobre a mosca. Então, são diferentes. Vocês não foram forçados a nascer, nem tiveram algum motivo particularmente importante para virem aqui, mas puramente por causa da ganância, você atacou um túmulo que poderia ter pessoas vivendo nele, com a intenção de saquear seus tesouros. A risada de Ainz ecoou pelo Coliseu. Ah, não levem a sério. Não estou culpando vocês. É natural para o forte dominar o fraco. Na verdade, eu não me considero uma exceção a esta regra. Foi precisamente porque poderia haver alguém mais forte do que o que eu estava de guarda. Agora, então, o tempo para brincadeiras acabou. Em conformidade com o princípio de que o forte se alimenta dos fracos, vou reivindicar uma coisa de você. Não, na verdade, não há. Silêncio. Ais declarou em uma voz que não permitia nenhuma interrupção. Não me chateiei com suas mentiras. Agora, então, você deve pagar por seu erro tolo com sua vida. E se tivéssemos a permissão? Ais congelou. Aparentemente, eles perceberam. É que Eran estava surpreso que uma única frase poderia ter tido um efeito tão grande, mas é claro que ele não o deixaria mostrar em seu rosto. Apenas quando tudo parecia perdido, um raio de esperança brilhou na escuridão. Claramente, ele tinha que aproveitá-la. Absurdo. Ainda assim, foi uma voz pequena, quase a desaparecer. Um absurdo completo, se não uma farsa. O que ganhas me deixando irritado? Sua inquietação se espalhou, e até mesmo o menino elfo negro ao lado dele estava começando a parecer desconfortável. Quando ele se virou para olhar a última pessoa, arrepios eclodiram em todo o corpo de Ekeran. A bela mulher por trás dele ainda estava sorrindo. Mas ela irradiava uma intenção assassina que fez a testa de Ekeran soar. E se fosse verdade? Não, não, isso é impossível. Absolutamente impossível. Todos vocês deveriam estar dançando na palma da minha mão. Ais sacudiu a cabeça e encarou Ekeran com um olhar que parecia ver através dele. Mas, mas... Eu, sim, isso mesmo, apenas no caso, eu vou ouvi-lo, quem lhe deu essa permissão? Você não o conhece? Ele. Ele não deixou o seu nome, mas ele era um grande monstro. Ekeran estava desesperadamente pensando nas palavras de forma segura para evitar o perigo. Era uma pergunta que só uma pessoa paralisada pela indecisão pediria, porque só por pedir poderia uma pessoa saber o que era verdadeiro ou falso. Era uma atitude puramente humana, pensou Ekeran. Não era a reação de um monstro, mas de um covarde. Esta era uma boa chance. Diga-me o que você viu. Ele era muito, muito grande. Muito, muito. Como Ais desceu para outra rodada de introspecção, Ekeran refletiu que tinham evitado o perigo mais uma vez, e suspirou internamente de alívio. Ele apontou para os seus colegas com pequenos movimentos dos dedos, dizendo-lhes para encontrar uma saída. Ais não agiria sem confirmar a verdade ou falsidade das palavras de Ekeran. Este era todo o tempo que tinham para pensar em como sairiam dali. Ele disse alguma coisa. Quem sabe, alguém pode ter usado um charme ou feitiço dominar ou alguma outra habilidade especial. Antes disso, eu espero que você possa garantir a nossa segurança. O que? Se você tiver de fato ganhado a permissão de um dos meus amigos, então sua segurança está assegurada. Não tenha medo. A nova palavra, amigo, é que Ekeran analisou a informação que ele tinha acabado de obter. A partir dos eventos de negociação, ele tinha aprendido que Ais ou Algovin tinha amigos, que ele atualmente não estava em contato com eles. O segredo do truque era expor as informações que precisava, e, em seguida, forçá-lo a um erro. Bem, por que estão tão quietos? Então deixe-me ouvir o que a pessoa que você conheceu disse a você. Até agora, a mentira tinha funcionado. Em seguida, esta seria a próxima vez. As palmas das mãos suavam em grande quantidade. Ele disse para dar meus cumprimentos a Ais no grande túmulo de Nazarick. Ais? Sua inquietação parou de repente. Ekeran notou uma expressão oscilada se espalhando pelo seu rosto. Ele disse, para dar seus cumprimentos a Ais. Ekeran preparou-se. Afinal de contas, palavras faladas não poderiam ser retiradas. Sim? Cú-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ais riu quando ouviu a resposta de Ekeran. Não era uma risada feliz. Foi uma risada que poderia ser mais bem descrita como vulcânica. Rá, bem, um tanto disso. Embora, se você pensasse com calma, inevitavelmente, havia desacordos em abundância nesta história. Os movimentos de Ais pararam, e ele se virou para Ekeran. As chamas vermelhas em chamas em suas órbitas ficaram escuras, consumida pelo preto, que os rodeava e reduzindo seus olhos para pontos vermelhos. Ekeran e os outros deram um passo para trás, como se a mera linha de visão de Ais estivesse exercendo pressão física sobre eles. Dentro desse brilho estava a raiva mais pura. Como vocês lhes show-os? Se atrevem. Vocês se atrevem a pisar com suas botas sujas em Nazarick. Onde eu, nós, eu e meus amigos, criamos. Tão intensa era a sua fúria que Ais ficou sem palavras. As homoplatas se moviam como se estivesse respirando, e ele continuou. E você? Você ou é se a usar o meu nome, e o dos meus amigos. Como você ou é se a usar-los para me enganar? Vocês merdas. Vocês acham que ao fazerem isso, sempre serão perdoados. Ais estava gritando em tom furioso. Não teria sido uma surpresa se sua raiva tivesse durado para sempre. No entanto, seu rancor de repente desapareceu, e ele voltou para a sua calma habitual. Foi uma mudança repentina, como se a emoção simplesmente tinha sido desligada. A mudança abrupta foi suficiente para fazer Ekeran e sua equipe, que estavam enfrentando Ais, pensar que algo estava errado. Embora me deixou com raiva, a culpa não é sua. Claro que você diria uma mentira descarada para preservar suas vidas. Para dizer a verdade, eu ainda sou muito louco. Acho que ainda sou muito obstinado. Albedo. Aura. E todos os guardiões que puderem ouvir a minha voz, todos, cobram seus ouvidos. A beleza absoluta e o menino elfo negro o ouviram atentamente. O menino enfiou os dedos nos ouvidos, enquanto a moça bonita os cobria delicadamente com as mãos. Este foi, sem dúvida, para mostrar que eles não iriam ouvir o que ele dissesse. Desde o início, eu estava em oposição a este plano de convidar ladrões sujos no meu grande túmulo de Nazarick. Mas o que disse, eu entendo que este era o melhor método e eu aceito isso. Ais olhou para cima, e lamentavelmente sacudiu a cabeça. Bem, isso é tudo que eu tinha para falar. Como uma misericórdia final, eu queria conceder-lhe uma morte honrosa como um guerreiro, mas agora eu mudei de ideia. Agora vou dispor de você como os ladrões que vocês são. Ao falar como se fosse problema de outra pessoa, Ais abaixou suas vestes. Naturalmente, havia ossos abaixo. Uma esfera vermelha escura flutuou sob suas costelas, que emana uma sensação de pavor. Ele não tinha nada equipado além de suas calças e botas. Não, não havia mais nenhum item. Ele possuía um colar de couro em volta do pescoço, com uma corrente, quebrada até a metade, pendurado nele. Oh! Um som estranho veio de cima deles. Olhando para cima, eles poderiam ver a parte superior do corpo de uma menina de cabelos prateados que inclina para fora da sala VIP. Ela foi imediatamente puxada para trás por um braço vestindo o que parecia ser uma luva azul. O que diabos ela está fazendo? Eu vou repreendê-la mais tarde. No momento em que tinha conseguido recuperar os seus sentidos e concentrá-los de volta em Ais, ele tinha invocado uma espada preta e um escudo redondo preto do nada. Então, eu estou pronto? Vamos começar. Ele colocou os pés ligeiramente afastados no que era para ser uma postura de combate. Albedo e Aura, vocês podem remover suas mãos agora. As duas pessoas citadas reagirão imediatamente, e retiraram as mãos dos seus ouvidos. Eu estou com um péssimo humor agora. E pensar que eu iria encontrar pessoas como estas. Então, eu vou brincar com eles sem matá-los, e eu vou deixar à disposição de vocês depois. Agora, vamos começar. Quando Ekeran olhou para a espada e o escudo equipado de Ais, o primeiro pensamento de Ekeran era que o seu adversário não era um guerreiro ou um espadachim. Se pressionado, ele diria que ele era como um monstro, do tipo que usaria suas excelentes capacidades físicas para superar seu oponente. Tanto sua postura e atitude pareciam de um amador. Mas ele irradiava uma forte pressão, parecendo maior que a vida. Para um ser como esse, um simples ataque poderia ser um movimento mortal. Não vem? Então, permita-me. Ais correu quando ele respondeu. Sua velocidade era assustadora que diminuiu a distância entre ele e seus inimigos em nada mais que um instante. Seguido por uma faca de cima para baixo. O ataque tinha aberturas de todos os lados, mas tinha um grande poder destrutivo. Nas mãos de um ser poderoso com capacidades físicas incríveis, era uma espada que poderia matar qualquer coisa que ela atingisse. Ser o acertar-se seria muito perigoso. É que Eran chegou a esta conclusão em um instante, quando sentiu a lâmina de alta velocidade cair sobre ele. Bloquialo iria transformar isso em uma disputa de poder, e ele sabia que ele iria ser sobrecarregado se usasse a sua força contra Ais. Sendo esse o caso, havia apenas uma opção. A espada de Ais acertou o chão, o eco persistente e vibração do aço contra aço desaparecia no ar. Desviar do golpe e guiá-lo para longe de seu corpo. Normalmente, um invasor teria perdido o equilíbrio depois de defender-se, e esta seria uma oportunidade privilegiada para um contra-ataque. Mas Ais ainda não tinha se movido. Era como se ele soubesse que determinada sequência de eventos iria acontecer, e ele voltou à sua posição original. É que Eran percebeu que tinha cometido um grande erro. Nada bom. Eu subestimei ele. Mas, a única coisa que posso fazer é lutar. Ele apontou para a cabeça de Ais. A arte marcial que ele usou foi... Trimbladstrick. As duas espadas reluzente formaram dois arcos no ar onde elas interceptariam a cabeça de Ais. Normalmente, as armas de concussão seriam mais eficazes contra um inimigo do tipo esqueleto como Ais, mas é que Eran era mais proficiente com armas cortantes, e não era tão confiante com armas contundentes. Seu principal objetivo era tentar infligir algum dano em Ais. Ele tentou confundir Ais com múltiplos ataques, não se importando se eles acertassem ou não, na esperança de que pelo menos um deles iria passar e golpeá-lo. As espadas gêmeas aceleraram em direção à cabeça de seu oponente. Uma pessoa média iria ser alvejada pelas duas. Um dos seus maiores adversários ficaria com aranhões. Então que tal um adversário de elite? HNH. Ais colocou seu escudo no caminho das espadas. As pessoas normais não teriam sido capazes de realizá-lo, mas com a força física e velocidade esmagadoras, era possível. Magic Arrove. Lesser Dexterity. Como o escudo bloqueou as duas espadas, o feitiço de Archi enviou um parafuso branco em direção a Ais. Ao mesmo tempo, enquanto o som de confronto de metal ainda estava no ar, Robertic lançou um feitiço para aumentar a agilidade. Que jogo de criança! Ais nem sequer se preocupou em olhar para Archi. O míssil de luz acendeu e desapareceu da existência antes que ele mesmo conseguisse tocar Ais. A expressão de choque apareceu no rosto de Archi. Spell Immunity. Mas de onde? H-M-P-H. Em resposta, Ais balançou seu escudo para o rosto de Ekeran. Isto é um golpe de escudo. Os princípios amplamente conhecidos de habilidades de luta ressoavam em sua cabeça. Ekeran decidiu transformar este perigo em uma oportunidade, e fez o seu movimento. Ele visa à barriga, o raciocínio de que a maior parte do escudo criaria um ponto cego na defesa. No entanto, Ais rebateu facilmente suas armas de lado com a espada preta. Ele viu através dele. Seus olhos seguiram o escudo como uma parede se aproximando, e ele mal escapou do golpe e, em seguida, uma bota blindada o chutou a partir de baixo. Ekeran não teria medo de um pontapé normal. No entanto, através de sua breve troca de golpes, ele estava plenamente consciente de que, devido à incrível forca de Ais, apesar de não ter músculos para falar, qualquer ataque que ele fizesse poderia matá-lo em um único golpe. Tomar o golpe era o equivalente a ganhar uma ferida mortal. Ekeran entrou em pânico. Sem o apoio do Robert Dick, teria sido impossível. O vácuo de passagem do pontapé cortou vários de seus cabelos, e um calafrio correu para cima e para baixo em sua coluna vertebral. Toma isto! E Mina lançou duas flechas de seu arco. Porque ela tinha gritado, não foi um ataque furtivo, e Ais casualmente os evitou. As flechas passaram por ele, depois de ter falhado em acertá-lo. Para começar, flechas não eram eficazes em monstros do tipo esqueleto como Ais. Ela esperava que ele não iria se preocupar em evadí-los e casualmente tomar os Ais, mas parecia que não ia acontecer. As flechas que ela tinha soltado tinham pontas achatadas, como uma pá. Flechas mágicas foram especialmente concebidas para causar danos de concussão. Se eles não tivessem sido evitados, eles devem ter sido capazes de dar um golpe revelador mesmo em adversários esqueléticos. Pelo menos, era assim que deveria acontecer, mas mesmo se isso não fosse o caso, não havia nada a lamentar. Ekeran aproveitou a oportunidade para se levantar e ligeiramente aumentou a distância entre ele e Ais. O grito de Emina também havia sido feito para dar a Ekeran uma chance de atacar novamente. Trimbladstrik As duas lâminas foram facilmente desviadas por uma única espada. O choque do golpe enviou tremores pelas mãos de Ekeran. Que cara problemático, é isso o que acontece quando você dá formação de guerreiro para um monstro com habilidades sobre-humanas. Quão forte é ele? O preço de ter usado repetidamente movimentos de Hitkill foi uma rápida redução da energia mental. Seu cérebro parecia que estava gritando por seus esforços, de modo que Ekeran decidiu recuar. Naturalmente, Ais não permitiria isso. Como se eu fosse deixá-lo escapar. Ais investiu. Isso era de se esperar recuar era mais lento do que o movimentar-se para a frente. Assim que ele estava prestes a ser ultrapassado, algo assobiou através do ar, uma vez que passou voando pela lateral do rosto. Uma flecha em alta velocidade veio das costas de Ekeran, escondido por seu corpo. Naturalmente, uma pessoa normal, não teria sido capaz de evitar. No entanto, contra Ais com seus reflexos sobre-humanos, ainda não era suficiente. FLECH LOFORCE Um clarão de luz brilhante explodiu na frente de Ais. Se ele resistiu ou não, o feitiço iria cegá-lo por um momento, mas parecia inútil contra Ais. Tudo o que fez foi irritá-lo. INTROMETIDOS Ais estalou a língua inexistente para Ekeran, que diminuiu a diferença graças à sua força aumentada e destreza. REFORCE ARMOR ANTIEVIL PROTECTION As magias de Archie e o suporte de Robert Dick tinha solidificado a defesa de Ekeran. Tendo evitado o ataque de Ekeran e desviado suas espadas, Ais estava prestes a atacá-lo mais uma vez quando outra flecha voou em seu rosto. HMPH A facilidade casual com que Ais evitou a flecha simplesmente girando o rosto era condizente com o governante do túmulo e de um espadachim monstruoso. Ekeran usou a breve abertura feita pelo fogo apoio para recuar, e o suor corria por seu corpo a partir do breve, mas intenso combate. Ele já sabia disso, mas Ais ou Algovine era muito forte. As suas capacidades físicas eram completamente intocaveis pelos seres humanos. Pior ainda, ele tinha a técnica para fazer pleno uso de sua força sobre-humana e velocidade. Suas habilidades de observação podiam ver através de fintas. Ele tinha as habilidades de cada membro da Forezigt. Combinada com a sua resistência à magia e à espada e escudo encantado que ele invocou, ele era tudo o que um guerreiro queria ser. Mas havia uma razão que eles poderiam ficar de igual para igual com um ser como esse. Para ser justo, ele havia sido duramente pressionado para manter sua posição. Se ele tivesse interpretado mal o ângulo que a espada caia e perdesse o seu desvio, suas espadas teriam sido arruinadas e ele provavelmente teria sofrido um ferimento fatal. Um pequeno erro na estimativa da velocidade da espada preta teria resultado em ser cortado perfeitamente ao meio. O fato de que todos os seus lançamentos da moeda tinham dado cara, não havia nada menos do que sorte. No entanto, havia uma razão ainda mais importante além deste. Essa razão era o trabalho em equipe. Foi precisamente porque estavam todos trabalhando juntos, e estavam intimamente conscientes do que os outros estavam pensando, que eles poderiam mover e agir como um único organismo. Foi assim que o grupo unido Forezigt poderia ficar contra o indivíduo mais poderoso, Aiz ou Algovo. Um leve sorriso levantou o canto da boca de Ekeran. Até agora, Aiz tinha sido intocado. Certamente, ele era muito forte. Mas ele não era invencível. Com esta convicção em seu coração, ele balançou as espadas gêmeas. Quanto mais rápido Ekeran tacava com suas espadas, mais rápido eram desviadas pelo escudo preto. A flecha lançada foi parada pela espada preta. Archie e Robert Dick faziam uso dessa abertura para melhorar Ekeran ainda mais. Quando Aiz estalou a língua, a sua hostilidade para com eles tinham sido rapidamente enfraquecida. Depois de considerar ou não pressionar o ataque, Ekeran decidiu recuar e acalmar sua respiração frenética. O morto-vivo Aiz não se cansa, não importa quanto tempo ou quão duro ele lutasse, mas um ser humano como Ekeran e os outros iriam esgotar-se eventualmente. Arrastando-o para a batalha era uma má ideia. Ele tinha que descansar sempre que ele tivesse a chance. Então, como eu pensei, eu ainda não posso dar um golpe decisivo. Eu pensei que tinha vantagem em força, habilidades e saber o que você poderia fazer, mas enquanto eu estou realmente empenhado na uma luta, eu ainda estou sentindo alguma ansiedade, algo como, porque alguns de vocês ainda não caíram. Aiz encolheu os ombros em aborrecimento. Ekeran, que estava assistindo de frente para Aiz, não se sentir especialmente irritado com o tom condescendente. Sinceramente falando, esta era a vantagem de trabalhar como uma equipe. Ekeran sorriu como se tivesse sido elogiado. No meio de tudo isso, a moca bela que tinha ficado em silêncio até agora finalmente falou. Aiz sama. Talvez devessemos terminar a brincadeira aqui. O que? Perdoe minha indelicadeza, mas acho que é difícil de acreditar que você iria permitir a liberdade continuada a esses ladrões, estes ladrões que ousaram usar o nome dos seres supremos para enganá-lo. Talvez seja hora de você conceder a sua misericórdia. Ei, Álbedo! Se você conversar com Aiz sama sobre isso. Não, Aura! Essa é uma boa opinião. Aiz sacudiu a cabeça. Chega! Eu adquiri bastante experiência desta batalha. Realmente maravilhoso. Como esperado do Overlord que me rege. Rá, é agora! Bem, isso é certamente motivo de celebração. Embora eu sei que você está me agradando, elogios de um guerreiro cujas habilidades superam minhas próprias ainda é agradável para mim. Eu não sonharia em enganá-lo com falsos elogios. Eu quis dizer cada palavra. Então é isso. Eu aprecio isso. Cocitos pode me avaliar mais tarde, e eu ainda tenho que ouvir as suas opiniões sobre sessões de trem nos futuros como este. Após acenando algumas vezes e parecendo muito satisfeito consigo mesmo, Aiz voltou-se para Forezigta. O ar entre eles havia mudado, e Akeran tinha um mau pressentimento sobre isso. Seus instintos que o tinha melhorado através de muitas situações de vida e morte estavam gritando-lhe, Aiz deixou de lado a espada e o escudo que ele estava segurando, e eles desapareceram antes que caiam no chão. O que? Descartar as armas era o sinal universal de desistir da luta. No entanto, a atitude de Aiz não trazia o menor sinal de desistência. Isto não foi um gesto de rendição. Incapaz de descobrir o que Aiz estava pensando, é que Aiz estava muito confuso. O que você vai fazer? Com isso, Aiz sorriu. Ou melhor, ele parecia sorrir. Ele lentamente abriu os braços. Era uma ação que se assemelhava a um anjo chegando aos fiéis, ou uma mãe abraçando seu filho, uma aceitação amorosa do que havia diante dele. Você não entendeu? Então deixe-me colocá-lo em termos que você pode ser capaz de entender, Aiz riu. Eu vou brincar com você, então me dê o seu melhor golpe, seres humanos. O clima tinha pesado. Ele havia abandonado sua arma e seu escudo. Isso deveria ter significado que ele havia sido enfraquecido. Mas é que Aiz tinha a sensação de que o Aiz diante dele agora era mais poderoso do que antes. Na verdade, parecia que seu corpo tinha fisicamente crescido em tamanho diante de seus olhos, de tão opressiva que era a sua presença. Um ser que fica mais forte quando abandona a sua espada. Quando você pensava sobre isso, apenas duas respostas permaneceram. Uma delas seria que ele era um daqueles monges guerreiros que aperfeiçoou seus corpos em armas vivas. Mas se fosse esse o caso, o seu estilo de luta de mais cedo, a maneira como ele evitou os ataques. Não parecia polido o suficiente para ele ser um deles. Em seguida, a alternativa. Ele é um Magic Caster. A voz pertencia à Archi, que tinha chegado à mesma conclusão de Ekeran. Era isso? Esta foi a questão em apreço. O ser diante deles, Aiz ou Algovnele eram um Magic Caster. Era compreensível que eles não tinham considerado isso antes. Quem poderia imaginar que qualquer Magic Caster poderia ter lutado em igualdade com Ekeran, lutador mais forte e mais qualificados da equipe? Magic Caster, especialmente de magias arcanas, tinham corpos mais fracos do que guerreiros. Afinal, se um tinha tempo para treinar o corpo, um poderia facilmente gastar esse tempo em aprender magias. As chances de que Magic Caster pudessem lutar em pé de igualdade com os guerreiros eram inexistentes. Isso era simplesmente senso comum. Um ser que poderia transformar essa sabedoria em sua força, quem poderia ter imaginado que um desses estaria na frente deles? Como tal, a voz de Archie tinha a esperança de que isso não fosse verdade, e o desejo de que sua hipótese seria rejeitada. Porque se fosse verdade, isso significaria que Aiz era muito mais confiante em suas habilidades como um Magic Caster do que ele era como um guerreiro. O que isso significava, ninguém precisava dizer em voz alta. Mesmo lançando alguns feitiços poderia melhorar muito o desempenho batalha. Como é que Eran tinha vindo a demonstrar, vários feitiços de melhorias fizeram uma diferença dramática. Mas se esse fosse o caso... Vocês finalmente entenderam... O quão tolos vocês são? Bem, é natural esperar este nível de inteligência de vocês, vermes miseráveis, que despejam sua imundícia em minha, não, em nossa Nazarick. No entanto, desde que Archie estava por perto, é que Eran e os outros podiam negar. Archie? Esse cara é um Magic Caster. Não? Estou certo disso. Pelo menos, ele não é um Magic Caster Arcano. H.M. E o que é que isso quer dizer? Eu não posso sentir qualquer poder mágico de seu corpo. Ah! Sim, você usa magias de detecção, então. Que rude! Aiz mostrou a Ekeran e os outros, suas mãos. Como se poderia esperar de um morto vivo, não havia nada neles além de ossos. Ele abriu os dedos para mostrar cada um deles, em ambas as mãos, estava usando um anel. Uma vez que eu remova este anel, você vai entender. Eu também emprestei aos meus subordinados. Dizendo isso, Aiz removeu um anel em sua mão direita. E depois? Uuuuug! Era o som de vômito. Fluidos pegajosos derramados no chão da arena, e um cheiro azedo e rançoso subia em torno de Foresigte. O que você fez? E Mina olhou para Aiz, de onde ela correu para ajudar Archi. Aiz parecia um pouco desconfortável, mas ainda respondeu em um tom descontente. O que quer dizer, o que eu fiz com essa menina? Há um limite para o quão rude você pode ser, vomitar enquanto você vê o rosto de alguém. Tê todos, corram! Archi estava gritando, e as lágrimas estavam vazando pelo canto dos seus olhos. Esse cara é um muuuuug! Incapaz de suportá-lo, Archi vomitou novamente. Nesse momento, é que Eran entendeu por que ela tinha vomitado. Aiz não tinha feito nada para ela. Em vez disso, ela tinha sido incapaz de resistir à combinação de terror e estresse causado por ver o enorme poder mágico em torno de Aiz, e foi por isso ela tinha vomitado. E que significava? Nós não podemos vencê-lo. Sua força está em um nível totalmente diferente. Mesmo a palavra monstro não pode descrevê-lo. Archi começou a chorar enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Não há nenhuma maneira no caminho. E Mina firmemente abraçou Archi ao peito. A menina foi violentamente balançando a cabeça como se tivesse enlouquecido. Acalme-se! Robert Dick! Entendi! Leon Yart! Sob a influência da magia de Robert Dick, Archi conseguiu se recuperar do pânico que a tinha agarrado. Como um servo recém-nascido, ela levantou-se instável com as pernas trêmulas, usando sua equipe como uma muleta. Todo mundo, temos que fugir agora. Isso não é algo que um ser humano pode vencer. É um monstro inacreditável. Entendido, Archi! Sim, eu entendo. Quando tirou o anel, o mundo inteiro parecia mudar. Eu senti que levantava arrepios em cima de mim. Sim! Poderoso não seria o suficiente para descrever esse monstro. Os níveis de alerta dos três tinham subido aos céus. Eles olharam fixamente às extremamente nervosos, ainda mais do que antes. Eles tinham uma expressão que se mesmo por um momento para a sende monitorá-lo significaria suas mortes. Parece que eles não vão deixar-nos escapar. No momento em que nós mostramos nossas costas, vamos morrer. Mesmo que eu tenha a sensação de que apenas fechando os olhos seria suficiente. Precisamos ganhar tempo ou não vamos fazer isso? Eles não vêm. Claro, é que Hera não seria atraído por Reiss, que estava preguiçosamente aranhando o próprio crânio com seu dedo longo. O poder de combate do inimigo excedeu em muito a de qualquer ser que havia existido. Isso significava que só podia contar com uma coisa. Se Ais começasse o lançamento de um feitiço ele estaria mais vulnerável ao recitar um encantamento. Se ele usasse um feitiço silencioso, então o jogo acabava, mas, mesmo assim, isso era uma pequena possibilidade que existia para eles. Como se desenhando um arco tenso, é que Hera reuniu forças dentro de si mesmo. Então eu vou. Toujof unjet. Que tipo de magia é? Archi. Eu não sei. Eu nunca ouvi falar disso antes. A névoa negra que cobria a mão direita de Ais era uma magia desconhecida, que fizeram todos eles ficarem em guarda. É que Hera esticou as pernas, pronto para esquivar a qualquer momento. Seus companheiros atrás dele também tinham receio de um ataque de área de efeito, e começaram a se espalhar. Em vez disso, Ais começou a caminhar em direção a eles. Os olhos de Ekeran regalaram. Era um método de movimentação totalmente desprotegido e imprudente. Aqueles não eram os movimentos de um homem que era um guerreiro habilidoso. Ele sabia que era uma armadilha, mas ele não sabia o que Ais visava. Ele está tentando usar a magia para alguma coisa, ou é um tipo de curto alcance. Ou era um tipo de defesa. Ekeran estava familiarizado com os mais famosos feitiços, mas Ekeran não era um mago de profissão, e não conseguia entender as intenções de Ais. O grito de raiva de Emina atravessou o ar, assim como as flechas que ela lançou em Ais. Usando uma técnica especial, ela havia lançado três flechas de uma só vez, mas Ais habilmente as rebateu no ar com uma mão ossuda. Você está atrapalhando. Era uma voz baixa, mas fria. Os brilhos vermelhos nas órbitas vazias piscaram, mas foi só Ekeran, que estava na frente estudando cada movimento de Ais, que percebeu. Assim que o sentimento ruim o atingiu, a forma de Ais desapareceu. Ekeran virou, confiando em seus instintos. Em seus olhos, viu rostos chocados de seus companheiros. No entanto, não houve tempo para explicar. Especialmente para Emina. Ais estava atrás de Emina, lentamente, estendendo a mão para ela. Emina. Ela não percebeu. Eu preciso, não, este não é o momento para tais ações inúteis. Como ele usou uma arte marcial para se mover em alta velocidade em direção a Emina, uma pontada de confusão percorreu Ekeran. Foi inteligente proteger Emina. Em comparação com Archie e Robert Dick, que poderia usar magias de suporte para melhorar as pessoas, a importância das habilidades de Emina era relativamente baixa. A melhor maneira de aumentar a sua taxa de sobrevivência era a de descartar os obstáculos a seus pés. Contudo. Maldição. Esta era a coisa errada para um líder fazer. Mesmo que este era quase equivalente a trair seus companheiros, Ekeran não diminuiu seus passos em tudo. Emoção havia anulada a razão nesta hora. Ele queria salvar Emina. Isso era tudo. Uma imagem de Emina deitada em sua cama apareceu na sua mente. Ele sorriu amargamente para si mesmo, porque, em uma situação de vida ou morte, tudo o que podia pensar era em seu corpo curvilíneo. Mesmo assim ele colocou ainda mais poder em seus pés. Esta era a força de um homem que queria proteger sua mulher. Fuja! Uma investida repentina de Ekeran criou confusão e, portanto, uma abertura. Antes que Ais pudesse tocá-la, Emina foi lançada para fora do alcance. Ais foi decidir o que deve ser sua prioridade e a redução de sua dor, uma voz baixa gemendo em sua cabeça, o homem que apareceu na frente dele ou uma mulher que dizia quando escapou. Ei! Sou eu, idiota! Ele seguiu o seu grito com uma arte marcial. Primeiro, ele usou Limit Break. Não haveria um preço a pagar, mas aumentou a quantidade de artes marciais que ele poderia ativar ao mesmo tempo. Em seguida era a técnica que fez o seu corpo se sentir como se algo estivesse sendo quebrado dentro dele, do Upai. Depois disso foi Physical Boost, Iron Fist e o aumentado Trimbladstrick. Seu maior ataque nasceu a partir disso. Suas espadas gêmeas brilhavam. É que Eran estava contando com o fato de que Ais pensasse que tinha visto todo o seu conhecimento em ataques de espada na sua luta mais cedo, por isso a mudança repentina da velocidade iria confundir os sentidos e ficar mais difícil de fugir. Era o prenúncio de um ataque que acabaria com a batalha em um único golpe. Ais não reagiu a ele. Peguei ele. Assim como ele imaginou suas espadas cortaram o crânio indefeso, a sensação que percorreu em suas mãos não era definitivamente o sentimento de aço cortando o osso. Slashing Immunity Ele tinha tido experiências semelhantes durante suas aventuras como um trabalhador. Ele é imune tanto a corte e ataques perfurantes. Que tipo de monstro ele é? Como é que Eran tentou recuar em pânico, ele sentiu uma sensação gelada envolvendo sua testa. Era a mão de Ais. Eran sentiu como se ele estivesse sido preso em uma morsa, querendo escapar e ainda assim, incapaz de se mover. Eran E mina Ele é imune a dano de corte. Eran tentou livrar-se da dor intensa e relatar o que ele tinha aprendido a seus colegas. Enquanto ele foi agarrado pela cabeça, ele sentiu seu corpo inteiro sendo levantado. Embora ele martelasse a guarda de suas espadas no braço de Ais, o aperto em sua cabeça não mostrou sinais de afrouxamento. Errado Não importa se você use dano de perfuração, corte ou impacto nenhum desses ataques fracos que você pode dar pode fazer algo como um arranhão em mim. Aquilo o quê? O inferno, que tipo de jogo você está fazendo? Isso não é justo? Ele está mentindo. E mina, se isso fosse verdade, não haveria nenhuma razão para lutar. Ele deve ter algum tipo de fraqueza. Eu não vou cair nessa. É realmente triste quando você não pode nem mesmo acreditar na verdade que é dito na sua cara. Eu teria imaginado que você tivesse percebido a partir da batalha corpo a corpo, e a conversa que tivemos, que eram nada mais do que assuntos de teste úteis. A pequena briga que tivemos anteriormente lhe deu esperança de que vocês poderiam realmente ganhar. Considere minha misericórdia sua ida ao inferno. Que tipo de misericórdia é essa? Seu pedaço de merda, maldito bastardo, deixe Ekeran ir. A flecha chegou ao mesmo tempo em que sua voz. No entanto, Ai simplesmente permaneceu imóvel, e a dor na testa de Ekeran continuou inabalável. Você realmente quer fazer isso? Você pensa em bater neste homem? A dor que Ekeran sentia o fez sentir o terror, o terror que a qualquer momento a sua cabeça poderia ser esmagado pela mão segurando-o. Embora ele lutasse, Ai não mexeu um milímetro. Era como atacar um bloco de aço. Ekeran só estava machucando a si mesmo. Será que isso dói? Não se preocupe. Eu não vou matá-lo assim. Um ladrãozinho miserável como você não merece piedade para Alicis. Seu corpo foi congelado? Não, não foi congelado, foi paralisado. Ou, se eu usasse paralisia no começo, então talvez Toujof um dia seja um desperdício de mana. É que Ekeran ouviu as palavras, mas ele não as entendia. A corda do arco de Emina assobiava enquanto ela estava enviando um fluxo constante de mísseis guiados, mas a única resposta era uma risada silenciosa. Então, o quão longe você vai continuar, não, por favor, lute o tanto que quiser. Isso só vai aprofundar o seu desespero. Fujam! A boca de Ekeran não se movia para fazer os sons que ele queria. Este era um adversário que não poderia simplesmente fugir apenas correndo. Mas uma luta seria ainda mais insensata. Isso era especialmente verdadeiro dado que uma vez que a vanguarda foi tirada do jogo, a linha de batalha entraria em colapso. Então, quem será o próximo? Claro, vocês podem vir todos de uma vez, mas isso seria muito chato, não acham? Emina virou para olhar para Ekeran, que estava deitado no chão do coliseu. Ele não estava morto. Mas ele parecia estar. Não havia nenhuma maneira que ela pudesse salvá-lo das garras do monstro que desafia a lógica conhecido como Aizou Algovo. Mas mesmo assim... Seu idiota! Apenas pelo senso comum, você deveria ter me abandonado. Seu bobo! Ela estava brava. Idiota, 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 imbecil. Seu idiota! Xingando continuamente o homem que tão galantemente arriscou-se para proteger seus camaradas só vai perturbar-me, você sabe. Foi uma declaração que mostrou uma completa falta de compreensão pelos sentimentos de Emina. Então, novamente, o adversário era um monstro, tentar fazê-lo entender as emoções humanas seria impossível. Eu já sei disso. Eu não mereço um grande líder. Ela respirou. Mas ainda... Você ainda é um idiota. Correndo pelas suas emoções como fez. O que... Não pode ser confundido. Emina pensou consigo mesma. Ela estava tentando suprimir os sentimentos de uma mulher que queria salvar seu homem. Ela teve que abandonar Ekeran e trazer essas informações de volta. Ela tinha que dizer ao mundo exterior sobre essas ruínas, sobre o monstro temível que o habitava, e dependendo de como as coisas ficassem, eles poderiam até mesmo precisar montar uma força punitiva para lidar com ele. Demongodes. 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 É heróis que devem lutar contra um monstro como esse. Inspiração bateu em um flash. Era isso. Os que lutaram contra os deuses demoníacos foram as 13 heróis e eles eram heróis. Então, o único que poderia lutar contra as também seria um herói. Ekeran de volta. Se não retornar pelo tempo estipulado, a pessoa mais forte do mundo vai forçar seu caminho para este túmulo. Se pudermos voltar ileso, você pode usar-nos para negociar. O que é isso, mentiras outra vez? Aí suspirou, um silêncio a assou. O suor escorria na testa de Emina, que era genuíno. Não, eu não estou mentindo. Álbido. Existe alguém que poderia ser considerado forte na superfície. Não há ninguém, eu acredito que ela está apenas jorrando mentiras sem sentido. Não é uma mentira. A menina atrás de Emina gritou. O aventureiro de Rankin Adamantit Mumondadarknes está lá. Ele é o maior guerreiro de todos. Ele é mais forte que você. Pela primeira vez, Álbido pareceu perturbada. Ela olhou para a escompânico escrito em seu rosto, e baixou a cabeça para ele. Em minhas desculpas. A tal ser. P. Por favor, perdoe-me. M.M.M.M.M., a, sim, eu nem sequer notei, Álbido. Mumondd Darkness, o. Sobre ele, esqueça-o, não é importante. Ele não pode me derrotar. Ele estava agindo como um rei demônio até agora, mas a maneira como ele afundou os ombros sugeriu que ele estava escondendo algo. Exatamente o que ele estava escondido, ninguém poderia dizer. Mumon é forte. Mais forte do que você. Ah, bem, isso é praticamente impossível, desista dele. A exacenou com a mão preguiçosamente para fechar o tópico. Agora, então, vamos começar de novo. O tempo para a conversa fiada tinha acabado. Arche! Corra! Roberti gritou, e Emina concordou. Sim, corra! Olhe para cima! Isto é provavelmente o exterior. Se você voar, há uma chance de que você possa escapar. Fuja, mesmo que seja apenas você. Vamos tentar comprar algum tempo, um minuto, não, dez segundos. É uma ideia interessante. Aura, abra a saída. Eu vou brincar com eles. Entendido. Ais apontou para a direção de Roberti que os outros que estavam ali. Aura pulou, as solas dos seus sapatos brilhavam, e seu corpo desapareceu. Agora, então, Aura foi abrir o portão. Vá em frente e fuja. Abandone os seus companheiros. Quem era o único que queria correr de novo? Ais estendeu a mão. Seu rosto esquelético não poderia exibir quaisquer expressões, mas a partir de seu gesto, ficou claro. Se ele tivesse carne, estaria fazendo um sorriso maligno. Era um sorriso que ansiosamente aguardava lutas internas dessa equipe. Os trabalhadores eram diferentes dos aventureiros, eles formavam as equipes com base no poder do dinheiro e relações úteis. E, em uma situação como esta, as chances de eles fugirem seria bastante elevado. No entanto, Forezig era diferente. Archi, corra agora. Sim, corra e Mina sorriu. Você ainda tem suas irmãs, certo? Em seguida, deixe-nos e vá embora. Isso é o que você deve fazer? Como eu poderia? Isto é, obviamente, tudo minha culpa. Vendo que Ais não tinha intenção de pressionar o ataque, Robertic caminhou até Archi, e depois lhe entregou uma pequena bolsa de couro para ela segurar. Vai ficar tudo bem. Nós vamos vencer esse monstro Ais e depois vamos logo depois de você. Quando isso passar, você estará comprando bebidas. E Mina também tirou uma pequena bolsa para ela segurar. Então vá. Use o dinheiro que deixei na pousada como quiser. O meu também. Eu vou cobrar isso de você. Então, eu vou estar indo primeiro. Claro, nenhum dos três realmente acreditava nisso. Derrotar o ser chamado Ais, cujo poder estava muito além de sua imaginação, era algo que não poderia mesmo esperar que aconteça. Archi sabia que esta era a sua despedida final, e ela estava sufocando as lágrimas quando ela lançou seu feitiço. Há monstros no céu que ainda pode pegá-la mesmo se você correr. Hiefen Fliegt. Ignorando o aviso de Ais, o feitiço de Archi entrou em vigor. Ela olhou para seus companheiros uma última vez, e depois lançou-se para o ar sem qualquer outra palavra. Ah, é assim que é. Bem, é menos cansativo do que correr, disse Ais de uma forma casual. No entanto, é notável que vocês decidiram isso sem lutar uns com os outros. Eu pensei que eu iria ver o seu verdadeiro e nojento eu em exibição aqui. Você nunca iria entender. É porque nós somos camaradas. Isso é verdade. Morrer para proteger um camarada não é uma má coisa. Um flash de memória atingiu e mina. Eram seus companheiros, os amigos que você citou. Uhul. Seus companheiros devem ter sido indivíduos excepcionais, não? Então, a nossa relação é tão próxima quanto a deles com você. Está certo? A atmosfera maligna desapareceu como se nunca tivesse existido, e Ais continuou em um tom tranquilo. Ninguém tem maior amor do que isto, alguém dar a própria vida pelos seus amigos, por isso foi escrito no Evangelho de Marcos. Está tudo bem se nós morrermos. No entanto, por causa do vínculo que nós compartilhamos, que você mesmo e seus companheiros excepcionais compartilharão, por favor deixe-a ir. Milímetro Ais hesitou por alguns segundos, e depois sacudiu a cabeça. Não haverá misericórdia para ladrões como vocês. Tudo o que o espera é sofrimento sobre sofrimento sobre sofrimento, seguido de morte. Mas por causa das vidas que vocês estão dispostos a jogar fora pela sua companheira, vocês podem despedir-se dela. Chalutear Ais mostrou descuído virando de costas para eles, e olhou para a sala VIP. Não havia chance de ele ser ferido, e ele provou isso com sua atitude. Não, isso era a realidade dela. Não havia ataque que eles pudessem usar que funcionaria. Isto era mera fantasia depois de compreender a verdade das coisas. Os dois não tinham método que poderia ferir o monstro chamado Ais. Devido a isso, ele poderia tranquilamente virar a cabeça para trás. No mínimo, eles tinham que ganhar tempo para Archie fugir. Embora eles não tivessem cartas para jogar, eles ainda tinham de fazê-lo. E Mina e Roberdick trocaram olhares, e a sentirão. Por outro lado, uma voz de menina veio da sala VIP em resposta à voz de Ais. Ela era uma garota humana com cabelos que brilhavam como prata. Embora os dois estivessem cheios de raiva, eles não poderiam deixar de serem cativados por essa bela menina. De repente, a menina bonita mudou sua linha de visão de olhar para os dois. Seus olhos eram de um vermelho fascinante. E Mina sentia como se estivesse apertando seu coração. Da mesma forma para Roberdick, ele estava tendo dificuldade para respirar com a pressão esmagadora sobre seu peito. Mesmo depois dos olhos da menina os deixarem, e Mina ainda não se sentia como se ela pudesse mover-se livremente. Xalutiar, ensine àquela criança o significado de terror. Ensine-a a distância entre o raio de esperança para a fuga que ela se agarra, e a realidade incontornável que aguarda a todos que ousaram invadir a grande tumba de Nazarick. Depois disso, não lhe cause nenhuma dor, mas mate-a com profunda e sincera misericórdia. Entendido, Ais Sama. A menina Xalutiar sorriu para Ais. No entanto, quando Mina viu aquele sorriso de lado, um arrepio percorreu sua espinha. Seu instinto lhe disse que este era um monstro coberto em uma bela pele. Aproveite a caça. Essa era a minha intenção. Xalutiar curvou-se profundamente para Ais antes de seguir adiante. Cada passo que dava era um mais perto de acabar com a vida de Archie, mas mesmo que Mina mantivesse isso em sua mente, não havia nada que pudesse fazer sobre isso. Mina e Roberdick eram incapazes de se mover. Xalutiar passou por eles sem qualquer sinal de que ela os tinha notado, sem dar-lhes a mínima atenção. Talvez Forezigt pudesse diminuir a distância entre eles e Xalutiar imediatamente se eles corressem atrás dela, mas ela parecia tão distante. O que é isso? Ainda não vieram? Se vocês têm tempo para falar, você tem tempo para lutar. O quão inesperadamente honrosos vocês são! Ele não estava olhando para ela. Seu sentimento era genuíno. Em resposta a isso, o espírito de luta de Emina recuperou um pouco. Espere! Uma pergunta, por favor! O que acontecerá lá, onde está a misericórdia nisso? Um sacerdote, então, eu vou lhe dizer. Em minha Nazarick, uma morte sem sofrimento é misericórdia o suficiente. O silêncio desceu sobre eles. Eles já não falavam com palavras, mas com armas. Vamos, Rob! Sim! Oh! Com um grito de guerra incaracterístico, Robert Dick jogou sua estrela da manhã, tipo uma maçã de guerra, no rosto de Ais. Era uma arma que ele não gostava, mas escolheu essa arma porque pensava que Ais não fugiria dela ao colocar toda a sua força no golpe. Embora Ais levasse um ataque com toda a força de Robert Dick, ele não reagiu a nenhuma dor como esperado. Robert Dick seguiu o seu ataque, chegando com a mão nua. Cure Moderate Wounds O feitiço de cura foi dirigido a Ais. Quando exposto à magia do tipo cura mágica, mortos-vivos levaria dano. No entanto, como a magia de ataque que Archie havia lançado anteriormente, ela desapareceu inutilmente contra uma parede invisível. Ah! E Mina tensionou sua corda enquanto ela gritava. Em seguida, ela soltou. Embora Robert Dick estivesse ao lado de Ais, ela não era ruim o suficiente para realmente atingi-lo. Pelo contrário, a esta distância, não havia nenhuma maneira que ela pudesse erar. No entanto, as flechas que atingiram Ais, caíram no chão sem causar qualquer dano. Ais desapareceu. Era a mesma tática de antes. Teletransporte. Não é bem assim. Como esperado, a voz veio de trás. Eu. Antes que Robert Dick pudesse terminar, a mão de Ais pôs-se delicadamente sobre o ombro de Mina. Não havia nenhum indício de inimizade nesse gesto. No entanto, teve um efeito significativo. Toda a força de seu corpo desapareceu, e ela caiu no chão. Embora sua mente estivesse totalmente funcional e consciente, seu corpo parecia uma poça imóvel de limo, insensato. O que você fez com ela? Robert Dick fez a pergunta em voz trêmula, enquanto seus olhos passaram de Mina para Ais, que estava ao seu lado. Isso foi uma surpresa. Não é nada de especial. Ais começou a explicar de forma a quebrar o espírito de Robert Dick. Foi quase o mesmo que apenas agora. Depois de lançar um silencioso time stop eu me mudei para Kylan e a mesma magia que eu usei naquele homem, Tojof um Jet. E então, eu só a toquei. O silêncio que se sentia, era como se o espaço entre eles tivesse sido congelado. O som de Robert Dick engolindo a saliva foi excepcionalmente alto em comparação. Ele parou de vez. Ah sim. Contra-medidas contra time stop são muito importantes, sabia? Você vai precisar tê-los no momento em que você passar o nível 70. Oh, bem, você vai morrer aqui, portanto, no seu caso, é em grande parte acadêmica. Robert Dick tremulava os dentes. Ele está mentindo. Se eu pudesse dizer isso. Se eu pudesse negar tudo o que este monstro Deus disse. Seria melhor se eu caísse de joelhos e agarrasse as orelhas para não ouvir suas palavras. Ele entendeu que Aiz era muito poderoso. No entanto, mesmo o considerando, time stop similares era algo que não deveria existir neste mundo. A corrente do tempo era um fluxo que não poderia ser dominado ou controlado pela humanidade. O que ele poderia fazer contra um inimigo que era capaz de tal façanha? Cortar uma floresta inteira com um único golpe de espada seria uma meta mais fácil em comparação. Aiz ou Alguovo. Ele era um ser que a raça humana nunca poderia derrotar. Ele era um homem que estava à beira da divindade. Ele agarrou sua massa em ambas mãos. E ele sentiu um leve toque em seu ombro. Ah! O corpo de Robert Dick parou de se mover. Ele não tem que olhar para saber quem tinha feito aquilo. Foi Aiz ou Alguovo que o fez, sendo que podia controlar a passagem do tempo que deveria estar de pé na frente dele. Quando ele tinha desaparecido de vista. O frio que flui para ele o fez sentir como se ele tivesse se transformado em uma escultura de gelo. Assim, qualquer sentimento e liberdade foram tirados de seu corpo. Foi inútil, não foi? Assim falou a voz suave que não apresentava nenhum traço de inimizade para Robert Dick. A massa caiu de seus dedos sem força para o chão. Então, Aiz murmurou enquanto olhava para Robert Dick que tinha perdido toda a vontade de lutar. Bem, isso foi um desperdício de esforço. Eu acho que poderia ter realmente acabado com isso sem um pingo de suor. Foi completamente inútil. Cada tática e truque que ele tinha tentado não poderia fazer até um pouco menor de danos a Aiz. Robert Dick completamente derrotado olhou calmamente para Aiz, e calmamente fez-lhe uma pergunta. Eu tenho algo a perguntar. O que vai ser de nós depois? MMM Será que devido a você ser um sacerdote, você acha que não acabará no mesmo estado que os outros dois? Com isto como uma introdução, Aiz começou sua explicação. Bem, então, sobre aqueles dois. Aura irá levá-los para a caverna grande. Gachoco Koshuo disse que esgotou seus ninhos. As orelhas do elfo negro se contrairão, e seus olhos se arregalarão. Ai Aiz Sama! Mari! Você pode pedir a Mari para ir em vez de mim, certo? Ela pode ir no meu lugar. Oh, H.M. Tudo bem por mim. Entendido. Vou deixar Mari ir em seu lugar. Quanto a isso, peço desculpas. Não haverá destino reservado para eles. Quanto a você, o subordinado que enviei em sua perseguição também é um Magic Caster Divino, mas o Deus em ele acredita é completamente diferente dos deuses que vocês adoram. Quando se trata disso, eu não tenho nenhuma ideia de quem são os quatro deuses que você adora. Como tal, eu preciso confirmar os detalhes sobre eles. Como você é o subordinado deles, você tem nomes para eles, mas se eles são os quatro deuses ou seis deuses, estes nomes são pouco mais do que títulos de trabalho, como Deus do fogo, Deus da terra, é isso. Isso, eu não sei sobre isso. Entendo, então eles não são seres superiores que possuem um poder misterioso, eles não são nada mais do que grandes homens do passado que foram idolatrados. Como pode ser isso? Bem, apenas escute. Isso é apenas a minha teoria. Mas se fosse esse o caso, se você pedir emprestado o poder dos deuses para trabalhar a sua magia, poderia pessoas mortas fornecê-la para você? Ou melhor, quem são os deuses? Será que eles ainda existem? Você está realmente usando o poder dos deuses? O que você está tentando dizer? Você já viu seu deus? Meu deus está sempre ao meu lado. Quer dizer, você nunca realmente viu ele diretamente, então? Não? Quando usamos nossos feitiços, sentimos a presença de um ser poderoso. Esse é o nosso deus. E quem declarou que essa presença era um deus? O próprio deus? Ou alguém usando outro tipo de poder? Robertic recordou os debates teológicos que ele tinha feito parte. Não houve resposta clara às perguntas de Ais. Até hoje, os sacerdotes ainda debatiam acaloradamente sobre se essa era a prova da existência de Deus. Assim como Robertic estava prestes a falar, Ais interrompeu. Bem, supondo que esses seres extradimensionais, tenham um prazo generoso para o seu propósito existir. Eu me pergunto se isso significa que eles são originalmente entidades incolores. Simplificando, eles são porções de poder. Porque com base na sua coloração, poder tingi-los em uma cor diferente muda as coisas, bem, eles existem em um mundo com leis mágicas, eu só queria alguém para conversar sobre isso. Não seria engraçado se não houvesse realmente deuses. Me desculpe. Isso foi fora de tópico. O poder do Deus que você acredita. Eu acho que você não será capaz de aprender, então quer participar de uma experiência humana. Experiência humana. Isso mesmo. Por exemplo, quando se alteram as suas memórias de modo que o Deus que você acredita, mude para alguma outra coisa, o que vai acontecer depois disso? Ele é louco? Esse foi o pensamento mais profundo e honesto que Robertic teve sobra à situação. Não, ele é um morto vivo. Não seria estranho não importa o que ele fizesse. Ais deu um passo para trás, olhando com interesse profundo em Robertic. Aquele olhar era a maneira que um estudioso iria examinar um animal de laboratório e isso fez Robertic querer vomitar. Por quê? Por que você quer fazer isso? Para provar que Deus existe, é, eu não vou me preocupar com essa piada. Na verdade, eu quero me tornar mais forte através da compreensão da natureza desse poder. E se aqueles seres que vocês chamam de deuses realmente existem, eu quero saber se eles têm emoções ou pensamentos. Eu quero confirmar isso. Quanto a mim, eu nunca pensei em mim como um ser escolhido. Na verdade, existem muitos outros iguais a mim. Robertic tinha uma ideia do que Ais estava falando. Portanto, a expansão de preparativos militares é essencial. Claro, pode ser que não existem inimigos, ou se eles existem, nenhum deles é tão forte quanto nós. No entanto, você não acha que o líder de uma organização não deve ser negligente. Afinal de contas, se nós descansarmos sobre os louros, estamos propensos a ter a sola dos pés cortadas quando menos esperamos. Confirmar a existência de deuses é parte disso. Ais encolheu os ombros quando ele terminou. Parte 2 Archi ofegava intensamente. Toda vez que a grama balançava pelo vento, seu corpo todo tremia. Como um pequeno animal, ela olhava com medo em todas as direções. Os arredores eram uma floresta, e havia muitos lugares sem luz. As copas de espalhamento das árvores próximas bloqueavam a luz do céu, e não havia quase nenhuma na superfície. Embora neste ambiente, normalmente, seria difícil para um ser humano se orientar, em vez de iluminación, Archi usou o feitiço Dark Vision, que fez seus arredores parecer tão iluminados quanto o dia. No entanto, mesmo com essa magia, ela ainda precisava de muita concentração para ver lugares com grama que as pessoas poderiam estar escondidas e em troncos de árvores, onde inimigos poderiam esconder-se e esconder, e ainda assim ouvir os galhos rangendo quando eles balançavam ao vento. Como uma Magic Caster Arcana, se Archi fosse confrontada pelo monstro que atacou, ela não poderia livrar-se sozinha. Normalmente, ela teria seus colegas para ajudá-la, mas os que iriam ajudá-la, fornecendo cobertura, ou curando-a, estavam todos ausentes. O que significa que tudo o que podia fazer era estar atenta aos sinais que um inimigo faz se aproximando, manter a distância, e fugir. Ela estava no limite, porque ela estava bem ciente deste fato, e minou sua força mental ainda mais do que o normal. Seu plano original era escapar para fora, o que significava que ela iria fugir com o feitiço Fliegt. Mas uma vez que ela voou acima das árvores, ela viu uma criatura voadora gigantesca no céu que parecia estar à procura de alguma coisa, então ela abandonou esse plano. Depois que ela confirmou a presença do morcego gigante, ela não poderia mostrar-se a fim de tentar transformar a situação em uma competição de velocidade. Isso porque, apesar de que Invisibility poderia enganar sentidos visuais, não poderia enganar os órgãos sensoriais especiais de um morcego. Depois de confirmar que seus arredores estavam limpos, Archi, mais uma vez voou no ritmo de um caracol. Ela estava a percorrer o mais lentamente possível com seu feitiço Fliegt porque ela queria observar seus arredores. Se ela fosse a toda a velocidade, ela não seria capaz de reagir com rapidez suficiente, mesmo se ela estivesse em estado de alerta e visse uma ameaça, e isso significaria que ela estaria pulando na boca de qualquer monstro que a perseguisse. A fim de evitar isso, ela deliberadamente baixou a velocidade. Finalmente, Archi sentiu a camada de energia mágica em torno dela reduzindo. Seu feitiço Fliegt estava prestes a esgotar-se. Ela desceu lentamente para o chão. A questão agora era o que ela deveria fazer. Entonar Fliegt novamente, não seria um problema. Ela podia sentir que tinha mana o suficiente para isso. No entanto, Dark Vision também era fundamental, e ela também teve que reservar mana o suficiente para feitiços de defesa em caso de entre em combate. A magia de terceiro camada Fliegt era um dos melhores feitiços que Archi sabia usar. Isso também significa que era uma das magias com mais drenagem de mana que ela tinha. Se possível, ela queria evitar usá-lo. Ignorando as presentes circunstâncias, mesmo que ela não soubesse quanto tempo levaria para sair desta floresta sem o uso de magias que iria protelar sua fadiga. E sem a habilidade de voar, ela não poderia sequer confirmar a sua localização atual. No caminho para cá, Archi tinha ocasionalmente subido acima da floresta e usou a grande árvore ao lado do coliseu como um marco. Se ela ficasse na floresta, ela não poderia visar a árvore grande, e ela não era capaz de subir em árvores também. Onde eu posso descansar? Archi murmurou para si mesma. Se ela restaurasse sua mana através do sono, ela poderia usar Fliegt com mais frequência, e movimentar-se sob o sol seria mais seguro. Isso era particularmente certo nas florestas, onde os monstros tendem a ser noturnos. Poderia ser melhor para ela se enroscar em algum lugar e esperar o dia acabar em vez de obrigar-se a seguir em frente na floresta escura. Mas Archi não tinha ideia de onde os locais seguros se encontravam. Se Emina estivesse aqui, ela provavelmente saberia. E se Robertico ou Ekeran estivessem nos arredores, ela poderia descansar facilmente, mesmo em áreas perigosas. No entanto, seus companheiros de confiança não estavam com ela. Emina, Robertico. Archi aconchegou-se ao lado de uma árvore enorme, e pensou em seus companheiros. Mentirosos. Não houve nenhuma palavra deles depois de tanto tempo. Como esperado, eles não tinham sido capazes de escapar. Não, isso era algo que ela tinha consciência desde o início. Não havia nenhuma maneira que eles poderiam vencer a entidade ridícula conhecida como Anse. Mesmo assim, ela era uma idiota por ter se prendido a uma tênue esperança de vê-los de novo. Archi se sentou no chão, inclinou as costas para a grande árvore, e fechou os olhos. Ela sabia que era perigoso, mas ela ainda queria fechar os olhos. Como a memória dos três vieram à mente, ela apertou suas pálpebras fechadas. A sensação gelada da madeira contra a cabeça era muito confortável. Foi só depois de ter descansado por um tempo que ela percebeu o quão cansada ela estava. Seus esforços se transformaram em exaustão emocional, e subia sem parar. Ela deixou a cabeça descansar contra a árvore. E então ela abriu os olhos arregalados. Dark Vision pintou o mundo noturno com cores frescas e vivas, mas ela não tinha explicação para o que ela viu em seu campo de visão. Alguém estava assistindo Archi. Era algo que Archi nunca tinha visto antes, e seus olhos pareciam estar travados nos olhos da menina bonita. Ela estava vestida com um vestido de baile de veludo macio, tingida na tonalidade mais escura de preto, uma roupa que parecia completamente inadequado para seu ambiente atual. Sua pele era tão pálida quanto cera. Uma mão acariciou seu longo cabelo prateado, que parecia prestes a arrancar o rosto de Archi. Embora ela fosse uma filha nobre, Archi nunca tinha visto uma menina tão bela antes. Se ela se mostrar em uma dança formal, os homens iriam correr para ela como mariposas para uma chama, puramente em virtude de sua beleza. Suas pupilas vermelhas irradiavam um charme irresistível que parecia puxar a alma de Archi. Mas Archi imediatamente recuperou seus sentidos. Não havia nenhuma maneira de alguém assim estar em um lugar como este. Especialmente alguém com ambos os pés no tronco de árvore, paralela ao chão, desafiando a gravidade absoluta. Era óbvio que este era um perseguidor enviado por Reis. Ainda assim, não era completamente impossível que ela poderia ser alguém que mora na floresta por um longo tempo. — Te encontrei. Suas esperanças fugazes foram totalmente frustradas. — Corra! Archi saltou para longe para abrir um espaço, olhando para a menina. A menina parecia desinteressada em Archi, e desceu com cuidado o tronco da árvore até o chão. — Não vai ser divertido se você não fugir. Se eu a derrotar aqui, posso fugir com mais segurança. Mesmo quando ela disse isso, Archi sorriu com amargura no seu coração. Não havia nenhuma maneira que ela poderia vencer qualquer perseguidor enviado por Reis, um ser que existia fora dos limites do senso comum. Sabendo disso, a razão pela qual ela disse isso foi o de avaliar a reação da garota. — Então, de qualquer maneira eu só posso brincar com você por um tempo. A atitude dela mostrou que ela entendia completamente a diferença de poder entre os dois. O que se poderia dizer, se ela lutasse com Archi, não seria nada além de uma brincadeira. Efenfligt Archi lançou seu feitiço e começou a fugir. Não era um voo de lazer, lento que ela tinha demonstrado antes. Em um movimento rápido, ela estava no alto, cobrindo o rosto com os braços enquanto ela voava através da copa das árvores na floresta e disparou no ar. Sob o céu da noite, Archi olhou em volta mais uma vez. Ela estava em guarda para o monstro morcego que tinha visto antes. No entanto, parecia que ele não estava por perto. E assim, tudo o que restava era escapar. — Sim, sim, continue, continue. A bela voz gritou para Archi, que estava desesperada para fugir. Seu coração balançou. Lançando olhares desesperados ao redor, Archi tentou ver de onde a voz vinha. Ele estava na sua frente e mais alto que ela. Quando a menina chegou lá, Ligtin Um raio branco azulado foi liberado e iluminou a noite. Esta era a magia de ataque mais forte de Archi. Mesmo depois que perfurou a menina, o sorriso não desaparecia de seu rosto. Archi tinha certeza disso. Este era um ser a par com as, o que significava que não havia nenhuma maneira que Archi poderia derrotá-la. A menina alegre falou com Archi, que estava ansiosa para fugir. — Vamos, meus familiares. Um enorme par de asas estendidas por trás da menina. Ele tinha a forma de um morcego, mas muito, muito maior. Um enorme morcego voou atrás dela, como se tivesse separado do seu corpo. E, claro, nenhum morcego gigante com olhos carmesins brilhantes como esse, poderia ser uma mera besta. A menina sorriu ao lado do morcego gigante, cujas asas batiam de forma constante através do ar. Era um sorriso que congelou o corpo de Archi como gelo, um sorriso que de forma alguma parecia pertencer a alguém da idade dela. Bem, então, que continue a fugir. Archi fugiu. Ela levantou o voo com toda a sua força. Ela voou para a floresta para desorientar seu perseguidor, e os galhos riscavam seu corpo enquanto ela fugia. Desde que ela tinha descartado a fuga de seus companheiros, isso significava que ela tinha que fugir para fora daqui, não importa como. Em sua mente, ela faria qualquer coisa para fazer isso acontecer. E depois de um voo de quem sabia quanto tempo, Archi bateu de frente com o desespero. Era uma parede. Uma parede invisível estava na frente dela. O mundo estava além dele, mas o corpo de Archi foi bloqueado por aquela parede. Archi estava agora a 200 metros acima do nível do solo e a parede invisível tinha chegado a esta altura. Isto é. Archi murmurou para si mesma quando o desespero permeou seu coração. Ela voou e jogou suas mãos nos arredores. Mas, não haviam outras paredes. Não importa onde ela voasse, as mãos lhe diziam que havia algo duro em seu caminho. O que é isso? Uma parede, é claro. Foi uma resposta a seus murmúrios autodirigidos. Archi virou, com uma ideia de quem pudesse ser. Era como ela esperava. A menina de mais cedo. Mas agora ela tinha um trio de mórcegos gigantes como seus acompanhantes. Embora pareça que você tenha a impressão errada. Este é o sexto andar do grande túmulo de Nazarick. Ou seja, você está no subsolo. Este. Archi apontou ao redor. O céu, as estrelas, o vento soprando suavemente, a floresta que se estendia além do alcance dos olhos. Embora ela não achasse que este lugar poderia estar debaixo da terra quando ela o viu com sua equipe, poderia ser uma possibilidade. Os 41 seres supremos, os nossos criadores majestosos, uma vez que governaram este lugar. Ele foi criado por eles mesmo que não entendemos tudo isso. Eles criaram um mundo. Que os faria como deuses. Está correto? Para nós, eles são seres no mesmo nível que deuses. Deuses com a Sama como seu líder. Archi olhou em volta. Ela tinha aceitado isso. Não importa como você se posicionasse, depois de ver tanto, a única coisa que podia fazer era aceitar. Não havia nenhuma maneira que ela retornasse viva. Bem, então, não continuará fugindo. Iria ser possível. Claro que não. Nunca houve qualquer intenção de permitir-lhe escapar, para começar. É assim mesmo. Archi agarrou seu equipamento firmemente com as duas mãos e voou para a menina. Ela não podia mais usar magias, uma vez que ela estava sem mana. No entanto, mesmo na mais desesperada das situações que ela ainda tinha que tentar o seu melhor até o último momento. Este era o dever de Archi, o único membro sobrevivente da Forezigt. Ora, ora, você fez o seu melhor. A resposta que a menina deu Archi era pouco mais que uma despedida chata. Então, a sua pequena e triste tentativa de fuga termina aqui, mas é uma pena que eu não pude ver você chorar. A menina facilmente tomou seu armamento com uma mão, e puxou-a para si mesma. Archi se desequilibrou e caiu nos braços da garota. As duas acabaram se abraçando no meio do ar. Nesta posição, a menina escondeu o rosto no pescoço de Archi. Embora Archi tentasse lutar, a menina se prendia a ela como cola e não poderia ser tirada. Ela respirou no pescoço de Archi, e o corpo de Archi tremia. Milímetro, tem cheiro de suor. Não ser capaz de manter o corpo limpo era uma parte comum da vida de um trabalhador. Isto era verdade para todos os trabalhadores, aventureiros, viajantes, e qualquer um que passou algum tempo se movendo em torno do lado de fora. Mesmo se eles estão sujos, a resposta apropriada seria e daí? No entanto, ela ainda se sentia profundamente envergonhada em ouvir isso de uma garota que era mais jovem e mais bonita que ela. O rosto da menina deixou o pescoço de Archi. Um sentimento de repousa varreu Archi enquanto olhava para aqueles olhos vermelhos. Dentro desses olhos ardia um desejo para o corpo feminino, manchado com o mesmo desejo carnal que os homens possuíam pelas mulheres. Fique à vontade. Você vai morrer sem experimentar qualquer sofrimento. Seja grato à Sama por sua bondade. E fim. Archi quis responder, mas em vez disso tudo o que ela sentiu foi surpresa, surpresa com o fato de que seu corpo tinha sido imobilizado. Era como se os olhos carmesins tivessem roubado sua alma. Por fim, Archi percebeu a verdadeira identidade da menina. Ela não era humana, mas uma vampira. E depois? O rosto da menina se aproximou de Archi, sua língua deslizando entre seus lábios, lambeu levemente as bochechas de Archi. Salgado! A menina riu, e o desespero engoliu a alma de Archi. Isso só fez a moça rir ainda mais. Seus lábios se separaram entre os ouvidos. O vermelho de sua íris se espalhou e envolveu seus respectivos globos oculares. Com um estalo, ela abriu a boca. O que uma vez tinha sido puro, dentes brancos perolados agora eram coisas que faziam as pessoas pensarem em seringas médicas, em várias linhas, como os de um tubarão. Sua voz láciva foi atada com tons lácivos, e uma baba clara escorria dos cantos de sua boca. E, em seguida, o terror envolveu Archi completamente. Ahahahahaha! A mente de Archi perdeu poder sobre a consciência em face do monstro rindo que cheirava a sangue. A última coisa que passou pela sua mente era os rostos de suas duas irmãs esperando por ela. Oh! Já desmaiou! Então não há necessidade de o fazer com magia. Você pode abraçar a morte em seus sonhos. Parte 3 Depois de ter confiado a limpeza dos intrusos para os outros, Ays sentou-se no trono e começou a subir o monitor. Enquanto folhava os dados de Nazarick, as coisas que ele se concentrou mais em foram as mudanças que ocorreram ao montante total dos fundos, que foram minúsculos. Este foi principalmente devido a não ter ativado quaisquer armadilhas que consumiriam uma grande quantidade de dinheiro. Desde a aparência das coisas até agora, o experimento de hoje poderia ser considerado mais do que bem sucedido. Ays sorriu, embora ele não pudesse mostrar seu rosto na frente de Albedo, que estava esperando ao seu lado, ansioso para ouvir a sua avaliação e louvor. Magnífico! Embora os intrusos desta vez foram um pouco muito frágeis do nosso ponto de vista, eles eram considerados uma força temível neste mundo. E você foi mesmo capaz de realizá-lo, mantendo as despesas ao mínimo, parece que a partir de agora, eu posso ficar verdadeiramente à vontade quando precisar confiar as defesas de Nazarick a você, Albedo. Minha mais profunda gratidão. Albedo baixou a cabeça profundamente ao fazer uma expressão aliviada. A propósito, Ays sama, você não está atrasado. Não há problema. Eu já ouvi do ator de Pandora, que os aventureiros decidiram esperar mais um dia, ou até que algo mude dentro das ruínas, antes de irem embora. O fato de que nenhum dos trabalhadores retornaram mesmo quando amanheceu tinha causado pânico entre os aventureiros, e eles reportaram às pressas para Mumon ator de Pandora, que sugeriu esperar mais um dia. Normalmente, quando algo inesperado acontece, a coisa mais apropriada a fazer era retirar-se para um local mais seguro e avaliar a situação, mais uma vez de lá. No entanto, as coisas eram diferentes, devido à presença de uma equipe de Han Kadamantiti. Nesse caso, eu poderia tomar um pouco do seu tempo. A verdade é que eu tenho uma proposta e espero que Ays sama ouça gentilmente. Qual é o problema, Albedo? Você poderia esperar um pouco. Ok, não é um problema por agora. Depois de verificar mais uma vez sobre a situação do Anso Ki e os Lizardmen no monitor, Ays virou-se para Albedo. Qual é a sua proposta? Sim, Albedo olhou em volta para os seus arredores antes de continuar, é sobre as coisas que foram mencionadas anteriormente por esses tolos, em relação à pesquisa para os seres supremos, qual o nível de prioridade que devemos atribuir a isso? O mais alto? Tomar as medidas necessárias, desde que não traga prejuízos para o grande túmulo de Nazarico ou revelam-nos no processo. Ays respondeu imediatamente. Como eu pensava assim? Eu entendo. Nesse caso, esta é a minha proposta, por favor, permita-me selecionar pessoalmente os membros e estar no comando da unidade encarregada com a busca dos seres supremos. O que exatamente você está sugerindo? A voz de Ays deliberadamente tornou-se fria mais uma vez. Foi porque ele percebeu as emoções escuras que habitam dentro dele. Houve oportunidades para procurar seus companheiros, mas a cada vez os planos foram suspensos devido a razões como falta de mão de obra ou falta de inteligência. Se eles não forem capazes de encontrar seus companheiros, mesmo após a busca em cada canto do mundo, pensamentos como este eram a razão pela qual Ays não poderia fazer a sua mente. Ao invés de saber com certeza que ele era o único que restou no mundo, era mais fácil para ele se segurar na esperança de que através da obtenção de fama o suficiente, seus companheiros acabariam por serem capazes de encontrá-lo. Ele disse que um momento decisivo aparecesse, mesmo que fosse apenas um pequeno passo. Albedo, não precisa ser você, certo? Eu esperava que você pudesse permanecer aqui para gerenciar Nazarick para mim. Em relação à necessidade de sair e procurar informações, Maria e Aura não seriam mais adequados. Desde que existam elfos negros, mesmo no mundo exterior. É como você diz. No entanto, se fosse esse o caso, eu não poderia deixar de ficar preocupado que eles possam correr soltos. Por exemplo, eu poderia imaginar que Shalutear seria definitivamente imprudente e sairia correndo se informações sobre Perorronchino-sama fosse encontrada. Estou incerto que tipo de ação Aura e Mari fariam se fossem informações sobre Bukubuku-shagama-sama em seu lugar. Entendo. Depois de pensar sobre Shalutear, Ays sorriu amargamente. Na verdade, parece que ela iria agir dessa forma. É por isso que eu esperava que você considerasse permitindo-me para formar minha própria unidade. Se informações sobre o Tabula-San fossem encontradas, você também perderia a racionalidade. Por favor, fique tranquilo. Como alguém que ocupa o cargo como o Supervisor dos Guardiões de Nazarick, eu nunca faria algo assim. Isso eu prometo. Entendo. Era muito menos provável para alguém como Albedo, que era ao mesmo tempo capaz e inteligente para a gestão das operações de Nazarick, para perder a razão. Embora tenha apresentado alguns contratempos ao longo do caminho, ela tinha sido capaz de gerir sem problema Nazarick durante o tempo Ays não estava, ela provou que merecia sua confiança. Pessoalmente, acredito que Demiurgo também é adequado para esta tarefa. No entanto, ele está sobrecarregado com muitas outras responsabilidades no momento. Eu acho que pode ser demais adicionar a tarefa de buscar informações sobre os seres supremos em cima do trabalho que atualmente tem de lidar. Isso faz sentido. Por favor, permita-me emprestar ator de Pandora para ser meu ajudante para esta tarefa. Entendo. Mesmo dentro de Nazarick, vocês dois estão entre os mais inteligentes, por isso, haverá menos probabilidade de cometer erros se os dois lidarem com isso juntos. Embora há também a tarefa de gerir os tesouros de Nazarick. Muito bem, durante os tempos que você precisa dele, você pode ter prioridade em pedir a ele. Minha mais profunda gratidão. Além disso, é bom para mim, adicionar mais algumas sugestões. Ays levantou o queixo, sinalizando Albedo para continuar. Para a tarefa de procurar os seres supremos, eu gostaria de selecionar apenas aqueles que são capazes. Claro. Eu irei fornecer-lhe os subordinados com classificação mais alta. Minha mais profunda gratidão. Depois disso, se a Aysama fosse tão amável para criar alguns ajudantes mortos vivos para mim, seria mais útil. Esse pedido terei de rejeitar. É verdade que os ajudantes mortos vivos que eu faço podem atingir o nível 90, no entanto. Os mortos vivos que poderiam ser criados usando a habilidade especial de Ays, exigia o consumo de seus pontos de experiência para criar Overlord Viseman e Grim Reaper Tanatus. Apenas uma delas sozinha seria mais forte do que qualquer mercenário NPC. No entanto, Ays queria evitar o uso de qualquer habilidade que consumia pontos de experiência por agora, como ele atualmente não tem os meios para recuperá-los rapidamente, quando ele poderia, em IGDRAZIL. É isso mesmo, é melhor não fazer isso. Albedo estará a cargo da equipe, o ajudante será ator Pandora. O restante será selecionado dentre os monstros. Entendido. Há também mais uma sugestão que eu gostaria de fazer, se possível, podemos manter a criação desta unidade em segredo dos outros guardiões. Por quê? Não seria melhor receber assistência de outros guardiões? Não, se a manipulação dos relatórios recebidos for mal gerida, pode resultar no vazamento de informações duvidosas antes que fossem verificadas. Se fosse esse o caso, um outro guardião ou aqueles que foram criados pelos seres supremos poderia acabar querendo vir para verificar também. Se a informação recebida for uma armadilha, colocaria todos em perigo. Por que me especializei em defesa, seria possível para mim fugir? No entanto, temo que pode ser difícil para os outros recuarem com sucesso. Um raciocínio válido. Muito bem, então, Albedo. Faça como quiser. Quero expressar minha mais profunda gratidão. Aissama. Albedo baixou a cabeça profundamente, fazendo com que seu cabelo longo pendurasse para baixo, cobrindo o rosto. Boa. Eu vou deixar este assunto para você, então. Claro. Esta unidade secreta, especializada vai cumprir a ordem mais importante. Nós definitivamente não vamos permitir que Aissama lamente a sua decisão. A resposta de Albedo parecia um pouco estranha. Se ele tivesse que expressar o sentimento em seu coração, ele provavelmente teria tomado a forma de uma cabeça inclinada com perplexidade. Bem, esqueça. Bem, então, selecione seus subordinados. Escolha entre os recém-criados, desde que ainda não tenham sido atribuídos a outras funções. Quantos você precisa daqueles que são em torno do nível 80? Eu acredito que 15 será suficiente por agora. 15? Isso não é um pouco demais, Aiss. Parou de falar e sacudiu a cabeça. A busca de seus companheiros era uma tarefa importante. Nesse caso, ele não deve ser tão mesquinho sobre isso. Ah, é assim. Eu entendo. Bem, então, eu gostaria de pedir mais uma coisa. É possível para mim para assumir o comando da Rubedo também? Rejeitado? Aiss respondeu imediatamente. O indivíduo mais forte da Nazarick, Rubedo. Seu potencial de batalha está bem acima da Sebas, Cossitos e Albedo em termos de combate corpo a corpo puro. Chalotiar seria fraca em comparação, dado o fato de que, mesmo aiss com seu equipamento completo seria bem provável perder contra Rubedo. Os poucos que poderiam vencer aquela garota seria aqueles estacionados no oitavo andar, e somente se eles estiverem usando itens de classe mundial. Como esperado, eu não acho que eles poderiam fazer uma luta decente contra esse indivíduo de outra forma. O experimento para iniciar Rubedo tem sido mais ou menos um sucesso. Eu não planejo móvila por agora. Além disso, há uma razão de você precisar de uma quantidade tão elevada de poder de combate. É embaraçoso dizer, você ainda gostaria de ouvir. Não é um problema. Era raro para uma oportunidade como esta acontecer, então eu queria criar a equipe mais forte. Ha 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 ha! Era uma explicação tão infantil e ainda compreensível de Albedo que causou a explosão de risos em Aiss. Embora suas emoções fossem quase imediatamente suprimidas, uma sensação suave de agrado ainda permanece-a como ondas de propagação através da água. Aiss ama! Aiss sorriu para Albedo, que havia colocado uma expressão preocupada embora sua expressão facial não mudou e deu a seguinte resposta. Meu mal tem, meu mal tem! Ah, aim! Isso foi divertido o ok! Muito bem, então, nesse caso, eu lhe permitirei assumir o comando de sua irmã mais nova. Isso está bem. Não é um problema. Vá em frente e faça a sua equipe. Talvez no futuro, esta equipe poderia até mesmo ser usado para outras finalidades. Minha mais profunda gratidão, Aiss ama! Albedo baixou a cabeça profundamente mais uma vez, escondendo o rosto de vista. Mesmo que Aiss era incapaz de ver suas expressões, ele imaginou que ela ainda deve estar fazendo seu habitual sorriso gentil. Quando estava prestes a voltar sua atenção de volta para o monitor, Entoma de repente entrou na sala do trono. Com as costas retas e postura vertical, Entoma caminhou até chegar ao trono. Com um joelho tocando o chão, ela se curvou. Por favor, desculpe a minha interrupção. O que foi, Entoma? Em resposta ao tom áspero de Albedo, Entoma respondeu sim, sem alterar a sua postura ajoelhada. Eu estou aqui para informar que é hora de Aura Sama e Marisama realizarem a próxima parte do plano. É assim mesmo. Levante a cabeça. Depois de responder uma vez mais com um curto sim, Entoma levantou a cabeça. Ainda há um pouco de tempo sobrando. Então, vamos enviá-las corretamente. Seria deselegante fazê-lo através de telepatia, por isso vou ter de causar algum inconveniente para Entoma e pedir para ir informar os dois em pessoa. Entendido. Albedo calmamente assistiu a figura de Entoma quando ela se levantou e afastou-se do trono. Ela, então, cuidadosamente observou-as e perguntou o seguinte. A Sama, você estava se sentindo infeliz. Eles deveriam ter providenciado por outra empregada vir ao invés de Entoma. Eu irei repreendê-los mais tarde. Por quê? Para impedir a Sama de ouvir a voz daquela menina rude, mais de uma vez. Ah, eu não estava nem um pouco incomodado. Além do mais, eu era o único que pediu isso a Entoma. Espere. Entoma? Sim? Existe algo que eu possa fazer por você. A S fez um gesto em direção a Entoma que estava correndo de volta com pressa, indicando que não era bom para ela responder de onde ela estava. O que aconteceu com as outras partes? Eles foram colocados em bom uso. Sim? A cabeça foi dada a um seu catremônio. Os braços foram divididos entre os truglers de Edman. Demiurgo Sama pegou a pele. As partes restantes foram dadas a crianças de Grant para uma festa. Em suma, eu acho cada parte foi utilizada de forma eficaz. É assim mesmo. Nesse caso, está bom. É responsabilidade de um caçador não desperdiçar suas presas. Qualquer caçador provavelmente teria feito o mesmo. Pense nisso como um serviço memorial. Foi, muito benevolente. Para ser capaz de exibir tal benevolência para até mesmo os ladrões sujos que se atreveram a invadir, como seria de esperar de um ser supremo. Se as palavras de Ays Sama fossem ouvidas por todos dentro de Nazarick, eles iriam, sem dúvida, ser levados às lágrimas. Ays não podia deixar de sentir um pouco angustiado depois de ouvir as palavras de Albedo transbordando de emoções ao ver os olhos de Entoma brilhando, cheios de respeito. MMM Bem, Ayn. Esta foi apenas minha opinião pessoal, não é algo que eu tinha a intenção de forçar a vocês. Pelo modo como as coisas aparentam, pense nisso como uma forma de etiqueta para não desperdiçar nada. Entendido. Nesse caso, devemos também fazer melhor uso dos outros. Observando como as duas se inclinaram, Ays não poderia ajudar, mas sinto que em algum lugar, de alguma forma, algo tinha dado errado, e respondeu com um MMM. Parte 4 Os grandes banquetes oferecidos pelo imperador, e o perfume no pescoço e mangas tinham uma fragrância agradável também. Originalmente, Fluder não se preocupava com questões políticas ou sociais. Em vez disso, a fim de se concentrar em pesquisas mágicas, ele considerou todo o resto ser trivial em comparação. No entanto, devido à sua posição, ele ainda tinha que manter a consciência dessas coisas. Suas próprias realizações foram vinculadas ao prestígio do Império, embora isso não foi feito intencionalmente. Bom, sem problemas. Depois de confirmar a si mesmo que suas roupas estavam impecáveis, ele bateu na porta e entrou. Havia dois aventureiros neste luxuoso quarto. Um deles era um guerreiro vestido com armadura negra, lembrando-lhe o Death Knight que tinha sido visto há pouco tempo atrás, e ao seu lado estava uma mulher cuja beleza causou mesmo em Fluder, surpresa por um momento. Portanto, este é Momon de Darkness e a Bialtiful Princess Nab. Estou extremamente triste por tê-los feito esperarem por tanto tempo. Fluder gentilmente fechou a porta, em seguida, sentiu uma sensação de desconforto. Que estranho! Ele ficou na frente da porta, olhando para a beleza inigualável. Eu não posso vê-los. Os olhos de Fluder deveriam ter sido capaz de ver a quantidade de talento mágico que possuíam, mas ele acidentalmente expressou sua surpresa, já que ele era incapaz de fazê-lo. Fluder tinha um talento natural para determinar o nível de magia que um mago era capaz de fazer, apenas observando a aura feita por um Magic Caster. Apesar de ter ouvido que a Bialtiful Princess Nab de Darkness era uma Magic Caster arcana, a habilidade passiva de Fluder era incapaz de ver qualquer aura em torno dela. Uma anti-detecção de magia. Esta foi a única conclusão que ele poderia pensar, mas que levantou outra questão. Por que alguém quer se proteger de ser investigado? Aventureiros normais não teria necessidade de usar isto. Era difícil discernir a força de um, e, como resultado, poucas pessoas se incomodariam em tomarem precauções contra tais situações. Além disso, era rude para lançar este tipo de magia defensiva durante a reunião com alguém. Bem, eu também fui muito rude por usar uma capacidade de detecção sobre eles, mas porque eles tentariam esconder o seu nível de energia. O talento de Fluder era bastante conhecido, por isso foi uma medida preventiva contra ele. Ele não podia chegar a qualquer conclusão. Dirigindo-se a Fluder, que ainda estava surpreso, Momon falou. Desculpe-me, há algo de errado. Ou, desculpe por ser rude. Fluder sentou-se na frente de Momon, mas não conseguia tirar os olhos de Nabi que estava ao lado de Momon. Ah, eu vejo, então é isso o que está acontecendo, bem, então vamos começar. Começar o quê? No entanto, antes que Fluder tivesse qualquer chance de perguntar, Momon continuou falando. Nabi, eu acho que é hora de remover o anel. Nabi tirou o anel, e nesse instante, Fluder sentiu como se tivesse sido atingido por uma tempestade. O que? Ele exclamou, sem pensar. Nabi irradiava uma força avassaladora. Esta tempestade transbordando pressão realmente não existia. Apenas Fluder e outros com habilidades semelhantes sentiriam a torrente de poder sobre si. Seu corpo tremea violentamente, como se ele fosse exposto ao vento norte gelado. Impossível! Impossível! Como poderia ser possível? Como seria possível que alguém mais forte do que ele mesmo existisse? Mas, mesmo se ele tentasse negar, o que aparecia diante de seus olhos ainda era a realidade. Até este ponto, a sua capacidade de perceber níveis de um Magic Caster nunca tinha falhado. Sétimo aba Não, com a enorme quantidade de energia que derrama para fora, poderia ser, provavelmente, da oitavo aba. Se isso era verdade, então seu limite está no reino das lendas. Fluder já estava incapaz de falar. A quinto camada já estava no reino de heróis, e a sexto camada que Fluder tinha atingido era um reino que ninguém nunca tinha alcançado antes. No entanto, alguém que tinha facilmente alcançado os níveis mais elevados de repente apareceu diante dele. E era uma mulher jovem e bonita. Será que a sua idade não corresponde com sua aparência? Enquanto Fluder ainda estava tremendo em choque, ele avistou Mumon tirando a luva preta, em seguida, removendo um dos anéis que usava. Hifem, hifem, hifem. Nesse instante, o mundo foi tingido na luz brilhante, e Fluder sentiu sua consciência desaparecendo. O que aconteceu na frente de seus olhos era inexplicável. Mesmo Fluder, que viveu há mais de 200 anos, alguém que tinha alcançado o pico mais alto atingível mágica para os seres humanos, não conseguia entender o que estava acontecendo. O que, o que, como isso é possível? Fluder sentia um fluxo quente abaixo de suas bochechas, mas ele não se preocupou esfregá-lo, ou melhor, ele já não tinha a força para fazê-lo. O choque provocou o caos em suas emoções. Quem poderia ter previsto isso? A pessoa elogiada como o herói negro na verdade era um Magic Caster Arcano que tinham atingido um nível que Fluder nunca poderia alcançar. Se for essa a oitava aba, talvez a nono aba. Não? O que? Oh, Deus! A energia esmagadora lançada pelo guerreiro negro Mumon facilmente superou o da Nabi ao lado dele. Se ele pudesse superar Nabi, que era presumivelmente na oitava aba, em seguida, quais eram os limites de mágica que Mumon poderia lançar? Fluder respondeu à pergunta em sua mente com sua alma. A 10 camada. Embora existisse em lendas, nunca houve ninguém que pudesse fornecer a prova absoluta de sua existência. Alguém que estava em uma posição para fazê-lo se dignou a comparecer perante ele. Fluder, que estava em pé, ajoelhou-se diante de Mumon com lágrimas fluindo de seus olhos enquanto falava. Minha fé está no Deus que governa e preside a magia. Mas se você não é aquele ser exaltado, então eu devo retratar imediatamente a minha fé, para o único e verdadeiro Deus que finalmente apareceu diante de mim. Em sua pressa de prostrar-se diante às, Fluder bateu a cabeça no chão. No entanto, a dor que sentia não era nada comparada à alegria que sentiu surgindo do fundo do seu coração. Eu sei que é desrespeitoso, mas permita-me ajoelhar-se aqui. Por favor, me ilumine com o seu conhecimento. Eu quero perscrutar o abismo da magia. Por favor. Por favor. O que você está disposto a me dar em troca? A voz era tão fria como o gelo. Se uma centena de pessoas, ouvessem isto, todos eles iriam responder a mesma coisa, mas o que Fluder ouviu, era uma voz doce que acalmou seu coração. Mesmo que ele soubesse que a voz foi misturada com veneno, e daí? Fluder não hesitou por um momento, mesmo que isso significasse desistir de sua alma em troca. Tudo? Sim, vou oferecer tudo para o seu ser real. O mestre do abismo. O ser supremo. Muito bem, contanto que você esteja disposto a oferecer tudo, o que eu sei se tornará seu. Portanto, vou conceder o seu desejo. Com sua cabeça ainda pressionada para o chão, Fluder chorou lágrimas de alegria. O ciúme que tinha congelado o seu coração por tanto tempo parecia ter derretido. Finalmente, o seu desejo de mais de duzentos anos atrás, poderia finalmente se tornar realidade. O Fluder absolutamente radiante não levantou a cabeça, mas em vez disso se arrastou em direção aos pés de Momon e os beijou. Embora ele quisesse lamber em um primeiro momento, ele percebeu que seu mestre Deus poderia ficar irritado se ele fizesse isso, então ele se segurou, com base no pequeno fragmento lúcido de si mesmo no canto da sua mente. O Fluder, que assim seja, eu aceito a sua fidelidade. Ou, eu sou muito grato, meu mestre. Agora, então, eu vou dar a minha primeira ordem. Entregue sacrifícios para meu domínio. Ouros negros, ouros negros, ouros negros. Vovô? Vovô? O que está acontecendo? O Fluder, que estava recordando o seu passado, recuperou a consciência depois de perceber que alguém o estava chamando. O encontro chocante de alguns dias atrás, ainda agarrado a seu coração, e se ele não se concentrar, sua mente poderia entrar na fantasia novamente. Fluder imediatamente se lembrou de onde estava, e acenou com a cabeça ligeiramente para a pessoa dirigindo a ele. Perdoem-me a grosseria, sua majestade, minha mente estava em outro lugar. Na frente de Fluder era a única pessoa que iria chamá-lo de vovô, o imperador do Império Baharut, Jirknivunifarlordelnix, e eles estavam atualmente na presença do imperador. Normalmente, não haveria tantas pessoas se reunindo nesta sala. Os atualmente presentes estavam o imperador Jirkniv, que foi acompanhado por quatro de seus guarda-costas. Magic Casterz de melhor classificação do Império, Fluder Paradini estava lá também. Além disso, mesmo que o imperador possuía inteligência notável, ele tinha dez ministros de confiança que eram capazes o suficiente para ajudá-lo. Um dos quatro cavaleiros imperiais, o Relâmpago Basil Orpeshmel, também estava presente. Todos se sentaram em seus lugares preferidos, e até recentemente, eles tinham vindo discutir os planos futuros para o Império. Os papéis espalhados ao redor da sala falaram de como intensa a reunião tinha se tornado. O jovem chamado o Imperador de Sangue começou a falar com Fluder em um tom onde mais ninguém se atreveria a usar. Não, não se preocupe com isso. Deve ser cansativo para você fazer tanto trabalho desde que você está entrando em anos, então você pode querer uma pausa, mas no final ainda é um trabalho que só o vovô poderia fazer. Desculpe-me por isso. Estou profundamente grato pela amabilidade de sua majestade. No entanto, eu sou um sujeito leal de sua majestade. Por favor, sinta-se livre para me dar as suas ordens. Fluder, que tinha chegado tão longe, levemente acenou com a cabeça. Ah, eu criei uma boa criança, Fluder pensou enquanto olha para o belo rosto da juventude. Fluder tinha servido o Império por seis gerações. Inicialmente, ele não tinha uma relação muito boa com o Imperador de seis gerações atrás. Mesmo assim, ele tinha sido um Magic Caster qualificado até o momento, então quando ele foi recrutado, ele acabou chegando a uma posição de destaque, mesmo entre os assistentes judiciais. Devido a isso, seu relacionamento com a família imperial tinha melhorado progressivamente ao longo das próximas cinco gerações. Quando ele adquiriu a posição do Mago-Chefe, ele começou a educar as crianças do Imperador da quarta geração, mas foi principalmente ligado à magia. Desde que a terceira geração, que tinha sido instruída sobre vários assuntos, a maioria dos quais em questões políticas. E agora era o Imperador ainda criança que todo mundo adorava. Até agora, ele tinha visto muitos tipos diferentes de Imperadores, mas nenhum deles eram capazes. Todas as crianças eram talentosas como se tivessem sido escolhidos pelos deuses, mas, apesar da juventude do atual Imperador, seus talentos e habilidades ofuscaram os Imperadores anteriores por uma larga margem. Mesmo que se possa argumentar que Fluder estava auxiliando os Imperadores desde há duas gerações, a centralização autocrática do poder na figura do Imperador só tinha sido possível devido às habilidades excepcionais de Jirknivre. Fluder amava Jirknivre Unifarlordelnyx. Ele havia instruído o Imperador e tratava-o como seu próprio filho, e Fluder acreditava que o Imperador o tratava como um pai também. Mas mesmo se fosse esse o caso, Fluder ainda estava disposto a abandonar alguém que ele via como seu próprio filho pelo seu objetivo. Desejo perscrutar o abismo da magia, Jirknivre. Eu não vou perder de vista esse objetivo, não importa o que eu tenho que sacrificar por ele. Mesmo se for uma criança adorável como você. Então Vossa Majestade, é por isso que suspendeu a invasão do Reino. Isso é certo? Os detalhes sobre o demônio que se chama Jaldabalt são muito mais importantes. Vovô, você encontrou qualquer coisa, desde a sua investigação. Infelizmente não, Vossa Majestade. Mesmo após a investigação, ainda não consegui encontrar qualquer informação sobre ele. Isso mesmo. Esta é a forma como as coisas tinham ido. Para Vini, você não pode investigá-lo através da magia. Fluder estreitou os olhos e olhou para o alto-falante com uma expressão séria no rosto. É verdade que a magia pode ser muito poderosa, mas isso é... Vovô, desculpe. Mas se você começar a falar sobre esse assunto demorado... Então, é melhor parar por agora. Eu entendo, Sua Majestade. Por um momento, Fluder parecia abatido, e depois adotou o tom de um professor e começou a lecionar as pessoas que pareciam estudantes que perderam o ponto. Há maneiras de evitar a investigação mágica. Por exemplo, você sabia que esta sala é a prova de espionagem por mágica. Há também outras coisas que este quarto está protegido contra, e investigação mágica é a menor das coisas. Eu entendo. Porque há tantas contramedidas, seria difícil fazê-lo. Isso é certo? No entanto, gostaríamos de ter a sorte se a magia simplesmente não funcionasse. Magic Caster de alto nível pode preparar contramedidas de retaliação nesses períodos. Alguns deles podem até mesmo matar o conjurador imediatamente se as coisas derem errado. Como poderia alguém da minha capacidade ser comparado com o Ser Supremo? Não há ninguém mais merecedor do título de Ser Supremo que ele. Eu preciso provar a minha utilidade para ele rapidamente. Algumas pessoas empalideceram com expressões de desgosto quando ouviram Fluder falar sobre ser morto, mas ele não lhes deu nenhuma atenção. Levando isso em consideração. Um dos ministros tirou um pedaço de papel. Há um lugar que parece ser a fortaleza de um Magic Caster que atende pelo nome de Aizou Algovo. Desde que Paradini Sama o encontrou através da magia, significa que a pessoa é menos poderosa do que Paradini Sama. Isso é muito ingênuo. Fluder gritou alto quando ele tentou seu mais duro para reprimir energicamente sua vontade de sorrir com amargura. Isso mostrou a ansiedade que ele tinha. Seu pensamento é muito ingênuo. Consideri-se que ele salvou a Vila Carne, ou melhor, a única Vila Carne. Com isso em mente, eu coloquei um campo de vigilância mágica em torno de toda a área e foi por mero acaso que vi alguém que parecia ser Aizou Algovo entrar nessa área. Se você esquecer que isto não foi nada mais do que uma coincidência, você vai se arrepender. Parte do que era a verdade. Menosprezar o Ser Supremo levemente era um movimento tolo. Não, apesar do fato de que ele também costumava ser assim, ele percebeu o quão assustador era ser ignorante sobre o assunto. Fluder riu no interior de quão tolo que ele costumava ser. Ele era verdadeiramente ignorante. Me desculpe. Ele levantou a mão para pedir o seu perdão. Ah, falando nisso, vovô. O que aconteceu com os trabalhadores que invadiram a fortaleza suspeita? Embora nossos espiões, estavam seguindo eles, enviaram um único relatório preliminar via mensagem, eles estimam que os trabalhadores foram eliminados. Jirkniv estalou os dedos, e ligeiramente abriu os olhos. Ele tinha ouvido falar que vários grupos de trabalhadores qualificados tinham sido implantados, mas era completamente uma volta chocante de eventos para que eles fossem eliminados em apenas um dia, ou talvez até mesmo metade de um dia. Fluder não foi realmente surpreendido, uma vez que era o resultado que ele esperava, mas ainda mostrou uma expressão de surpresa. Então é isso. Mas, falando de que a informação recolhida é através da magia, e você sabe como não confiável é. Quanto tempo irá demorar para os aventureiros voltarem? Considerando que era uma situação de urgência em que nenhum dos trabalhadores tinha retornado, eles devem ter recuado imediatamente, assim estima-se que ainda vai demorar cerca de quatro dias no total. Incluindo o tempo necessário para reunir informações dos aventureiros. Pelo menos cinco dias. Então, antes disso, não seremos capazes de tomar qualquer ação. Mensagem não era confiável, devido ao fato de se tornar menos clara a longas distâncias. Muitos países não confiam em mensagem, por várias razões. Uma delas foi a tragédia no país chamado Gartenberg. Foi o que aconteceu naquele país cerca de 300 anos atrás. Era uma nação fundada por seres humanos que tinham principalmente Magic Casterna cidade centrados em torno da troca rápida de informações usando mensagem. Mas porque confiavam em mensagem demais, quando recebeu três mensagens falsificadas, uma guerra civil eclodiu entre as cidades. Em seguida, ele foi destruído quando monstros e semi-humanos o invadiram. Havia também outros exemplos, como as canções que os bardos cantavam sobre um homem que assassinou sua esposa com base em informações falsas. Como resultado, poucas pessoas confiam em mensagem. Por outro lado, qualquer pessoa que confiasse demasiadamente em mensagem era conhecida como Tola. Jirkniv era um dos mais espertos. Enquanto ele fazia uso de mensagem, ele também iria reunir informações através de outras fontes. Ele nunca iria confiar apenas em uma única magia. Mas, aquele aro com certeza é tolo. Se ele tivesse contratado os trabalhadores de Errantel, as coisas poderiam ter sido melhores. Ele poderia estar dançando dentro de minha mão devido à sua incompetência, mas muita incompetência é um problema também. Se ele vai ser a isca, ele deveria pelo menos, fazer um bom trabalho. É como diz Vossa Majestade. O total acordo de Fluder fez Jirkniv levantar uma sobrancelha. Havia duas razões pelas quais ele aceitou a proposta do Fluder na reunião há alguns dias atrás. A primeira, seria para obter uma compreensão do caráter de Aiz ou Algovo. Após a investigação de Fluder, confirmaram que Aiz não tinha deixado as ruínas por vários dias, de modo que considerou ser a sua morada e enviou os trabalhadores para avaliar sua reação. Era para ver se ele iria lidar com intrusos de uma forma razoável, ou de forma dura. A aniquilação dos trabalhadores falou algo de sua personalidade. O outro objetivo era semear a discórdia entre Aiz ou Algovo e o reino. Assim, teria sido muito melhor se os trabalhadores tivessem sido contratados a partir de Errantel, mas, infelizmente, isso não era uma opção. Ele não poderia ter sido mais tolo, poderia. Toda a informação que tinha sido dada ao conde era de uma ruína inexplorada. Sabendo que ele estava indo explorar uma ruína no território do reino, ele provavelmente não teria a coragem de contratar pessoas do reino também. A contratação de trabalhadores do império foi, assim, inevitável. Mas nestas circunstâncias, a relação entre Errantel e Aiz ou Algovo, e o reino Hestes e no seu conjunto não iria deteriorar-se. Se ele quisesse qualquer esperança de realizar suas segundas intenções, ele precisava vazar as informações sobre as ruínas para a guilda de Avetureiro do reino também. Mumon veio para o império no momento certo. Eu concordo. A informação de que havia uma ruína inexplorada, bem como a aniquilação dos trabalhadores vão fluir naturalmente para a guilda do reino através do seu relatório. Eles vão começar uma investigação mais séria tal como o imperador queria. Foi por esta razão que os aventureiros não tinham sido autorizados a participar em tudo isso. Claro, eles não usam a autoridade do imperador, mas sim através de espiões vazando as informações para os nobres. Neste caso precisava ser tratado como um único e desonesto nobre fazendo tolices. Eles poderiam negar o envolvimento do império, e, em seguida, a hostilidade de Aiz seria dirigida a Aru, enquanto Jirkniv poderia ter uma abordagem mais amigável. Depois de Aventureiros do reino invadirem a impiedosa fortaleza de Aiz ou Al-Govun, qual seria a reação do reino uma vez eles descobrissem sobre o poderoso Magic Caster que vive lá? E o que a guilda de Aventureiros do reino irá fazer depois que eles fossem alvo de retaliação? Jirkniv sorriu ao olhar diante de seus planos cuidadosamente preparados. Eu entendo a força de Aiz ou Al-Govun. Ele é poderoso o suficiente para acabar com os grupos de trabalhadores. Nosso plano para limpar a bagunça com a cabeça de um único nobre. Já foi completada. É claro, que foi feito com cautela. Ninguém fora desta sala deve saber da situação. Então, apenas no caoque foi isso. O tremor da terra interrompeu Jirkniv no meio da frase. As janelas e todos os móveis violentamente balançaram ao redor também, mas era diferente do sentimento de um terremoto. Parecia mais como um impacto causado por algo enorme batendo no chão, gerando uma enorme onda de choque. O que aconteceu? Vai e confirme caramba, é barulhento. O que diabos está acontecendo? Mesmo dentro do quarto, Jirkniv podia ouvir os gritos vindos de fora. As paredes deste quarto eram muito espessas e resistentes, portanto, o som necessário para ser ouvido tinha que ser muito alto ou seria preciso haver muitas pessoas gritando. Apenas o que estava acontecendo lá fora para fazer as pessoas gritarem como estão gritando. Em resposta a dúvidas de Jirkniv, um guarda respondeu por entre as lacunas das persianas. Ele veio do pátio central, a origem do som, e seu rosto estava pálido. Sua majestade. É um dragão. Um dragão pousou no pátio. Por apenas um momento, a atmosfera na sala congelou. Eles não poderiam entender o sentido destas palavras de imediato, ou melhor, não podiam dar sentido a essas palavras. Mesmo sabendo que o guarda não tinha nenhuma razão para mentir, todo mundo ainda correu para as janelas para confirmar a situação por si mesmos. Jirkniv afastou as cortinas e olharam através de uma janela semi-transparente, todos deixaram cair suas mandíbulas ao ver o dragão sentado no pátio. P. Por que há um dragão aqui? De onde foi que o dragão vem? Ministro das Relações Exteriores. Você já ouviu falar de alguém que viria montando em um dragão de forma desrespeitosa e pousaria no seu quintal? Não sei de nada disso. Houve um acordo com o dragão do conselho. É isso? A sua aparência é completamente diferente do que eu tinha ouvido. A descrição do Ministério dos Negócios Estrangeiros não deve estar errada. Não, o maior problema é que a coisa tinha permissão para chegar até aqui. O imperador está aqui. O que todos os guardas do palácio estão fazendo? Dragões podem ser considerados como os seres mais poderosos do mundo, com corpos poderosos envolvidos em escamas resistentes, um tempo de vida muito superiores aos dos seres humanos, bem como todos os tipos de habilidades especiais e magias. Claro, havia exceções também, e alguns dragões tinham sido mortos por aventureiros no passado, mas havia também, muitos casos no passado em que cidades e até países tinham sido destruídos pelas chamas de dragões furiosos. Uma tal cidade do sul tinha sido destruída há apenas 20 anos atrás. Para tal ser aparecer no meio do palácio imperial, era uma situação de emergência. Assim como Jirkniv engoliu a seco ao olhar o dragão, duas figuras pequenas desceram das costas do dragão. Se alguém apertasse os olhos, não poderia ver que eles eram crianças bronzeadas pelo sol. Eles parecem ser elfos negros. Fluder proferidas calmamente à espécie das duas crianças. Paradine! Esse dragão, de onde ele veio? E de onde é que estes dois vêm? Esse dragão era algo que eu mesmo não sabia sobre. Naturalmente, o mesmo aconteceu com as duas pessoas que tinham desembarcado, e o dragão que havia pousado no pátio logo foi cercado por um anel de cavaleiros. Embora os cavaleiros fossem o orgulho do império, em face de um dragão que não parecia muito confiável. Como era de se esperar da mais forte criatura viva no mundo? Entre os cavaleiros, um homem segurando um escudo em cada braço veio para a frente. Oi, oi! Ele é o único a sair. Bem, não pode ser mudado, embora perdê-lo definitivamente vai ser um desperdício. A pessoa que se mudou para a frente era um dos quatro cavaleiros imperiais, o imutável Nazami Enek. Nazami era um dos guerreiros mais poderosos do império, e em termos de defesa ele era considerado o mais forte dentre os quatro cavaleiros. Mas mesmo como um guerreiro que poderia resistir a muitos tipos de ataques, ele ainda parecia muito pequeno e insignificante em comparação com um dragão. Essas foram as palavras ditas pelo relâmpago Basil Odpechmel, como se confirmando a morte de seu companheiro, e ninguém poderia negá-las. Sua Majestade, por favor, retire-se. Diga-me, então, onde é que podemos nos retirar? Onde estaríamos seguros? Em resposta à proposta do ministro, Jirkniv bufou. Mas Vossa Majestade. Eu sei o que vocês querem dizer. Mas abandonar o palácio vai me tornar motivo de chacota. Mesmo se o adversário for um dragão, o que não parece ter vindo da República a grande, e se ele fizer tal movimento, sabendo que eu não escaparei. Então o dragão pode ser tão inteligente quanto eu ouvi que eles eram, parece conhecer a situação política do Império muito bem. Embora Jirkniv mantivesse os nobres em uma coleira apertada, que só foi possível com a ajuda dos cavaleiros. Se a notícia se espalhasse de que ele havia fugido da capital por causa de um dragão, os nobres poderiam pensar que o poder militar da Jirkniv era fraco, e, assim, unir-se em revolta. Embora ele não perderia para uma multidão incontrolável, o poder nacional do Império cairia drasticamente. Mesmo que lutássemos ou recuássemos, ainda haverá uma perda enorme. Isto é tão certo quanto uma jogada de xadrez irritante, apenas qual é a história por trás desse dragão. No final, o número de pessoas no pátio aumentou novamente. Quarenta guardas reais cercaram o dragão, juntamente com sessenta cavaleiros, e até mesmo o Magic Caster Arcanos e Divinos estavam presentes entre os seus números. Só tendo cento e vinte pessoas claro que seria inquietante. Sua majestade, que tal me deixar-se juntar a eles? As sobrancelhas de Jirkniv franziram ligeiramente. Fluder era o maior trunfo do Império. No entanto, não ficou claro se era sensato deixá-lo lidar com um dragão, cuja espécie era conhecida por ser forte. Assim, ele estava hesitante, mas ele também confiava que Fluder poderia escapar com segurança de volta para ele mesmo na pior situação. Mas havia algo Jirkniv não sabia? O velho Magic Caster tinha feito essa sugestão de modo que Jirkniv não poderia escapar usando a magia de teletransporte de Fluder. Entendo, vovô. Poderia dizer ao Imutável para recuar também. Entendido. No entanto, não podemos estimar a força dessas pessoas. Eles devem ser muito poderosos, por isso, se você quiser recuar, você deve começar a fazer os preparativos agora. Com isso dito, Fluder abriu a janela. Ele voou para fora usando a magia Fliggt e parou no céu. Agora, então, todos podem ouvir-me. Eu sou um servo de Aizou Algovun-sama, Aura Bela Fiora. Nesse exato momento, outra voz ecoou pelo ar. O imperador deste país enviou um grupo de pessoas desrespeitosas ao grande túmulo de Nazariconde vivia Aizsama. A Aizsama ficou muito infeliz, por isso, se o imperador não lhe pedir desculpas, nós vamos destruir este país. O rosto de Jirkniv torceu. Como eles chegaram a essa conclusão? Como eles juntaram todas as pequenas pistas? Quando ele olhou de volta para a sala, ele encontrou expressões de surpresa olhando para ele. Então, quando eles perceberam o que Jirkniv tinha em mente, eles balançaram a cabeça. Para começar, vamos matar todos aqui. Mari? O outro elfo negro de pé ao seu lado empurrou sua arma em direção ao pátio. Nesse instante, um terremoto localizado abalou o pátio. Porque foi contido, Jirkniv não sentiu muito do forte tremor. No entanto, a terra gritou e um complexo padrão de rachaduras abriu o chão, como uma teia de aranha, com os elfos e o dragão em seu centro. Exceto o flúder que estava flutuando no ar, os cavaleiros, os guardas, os magic casters, toda a gente foi engolida pela terra. Os elfos negros devem ter aumentado o alcance efetivo do terremoto, porque eles não foram afetados. O elfo negro calmamente retirou sua arma, e tão rapidamente como tinha ocorrido, as rachaduras de terra foram seladas mais uma vez. A teia de aranha padrão de rachaduras fechou-se da forma oposta de como eles aparecerão, retornando o chão para a forma como era originalmente antes. Os cavaleiros que se reuniram no pátio agora estavam longe de serem vistos. Foi realmente uma conclusão chocante. Bom, eles estão todos mortos. Agora, se ele não se mostrar em breve, vamos matar todos na cidade próxima. Já que não sabemos qual é o imperador, nós vamos destruir toda esta cidade e parar de se preocupar com nada. Então, saia, saia, imperador, onde quer que esteja. Vê vossa majestade. Os criados trêmulos se dirigiram a ele com rostos pálidos. Eu estava prestes a dizer que estávamos caminhando na cauda de um dragão, mas no final, o dragão veio em seu lugar. Jirkniv lutou para controlar seu tremor. Como um ser absoluto que detinha a autoridade de um imperador, ele não poderia se dar ao luxo de demonstrar medo na frente de seus súditos. Aizou ao gol, quem é essa pessoa? Não, agora não é o tempo de pensar sobre isso. Jirkniv virou-se para a janela e gritou. Eu, imperador Jirkniv runifar lordelnix, tenho algo a dizer. Queridos emissários, vocês gostariam de continuar essa discussão aqui dentro. Em seguida, ele virou a cabeça aos seus servos, prepare a melhor recepção para os nossos convidados. Com pressa. Quando seus servos rapidamente corriam para fora, ele olhou para trás, para os elfos negros. Eu o subestimei. No entanto, se estes são apenas os subordinados, como posso não lidar com eles? Mesmo assim, não posso recuar aqui. Se eles querem negociar, então teremos uma guerra de palavras. Aizou ao gol, eu vou quebrar suas ambições aqui.